Bom dia a todos. Declaro aberta a quinta reunião da Comissão Especial destinada a proferir o parecer ao projeto de lei nº 6.583 de 2013 do Estatuto da Família. Sobre a ata, informo que encontro-se à disposição dos deputados cópias da ata da quarta reunião da Comissão e indago ao plenário se há necessidade da leitura da ata. Não havendo discordância, fica dispensada a leitura da ata a pedido do nobre deputado. Sobre a ordem do dia, a audiência pública de hoje para discutir sobre o impacto da mídia na construção, estabilidade familiar, família e educação e a laicidade do Estado. O requerimento é do nobre deputado Diego Garcia, que também é relator dessa grande matéria. Eu queria justificar hoje a nossa ausência do presidente da comissão. Ele parece que teve uma reunião extraordinária junto ao Palácio do Planalto, junto com o seu partido e houve um desencontro de informações, por isso nós estamos atrasados aqui. Quero pedir desculpa aos nossos convidados e palestrantes, agradecer aqui pela presença do nobre deputado João Campos, que é o presidente da Frente Parlamentar Evangelica. E hoje a casa está tomada de audiências públicas e comissões. Se os senhores caminharem por aqui vão ver isso. E talvez por isso a nossa comissão esteja um pouquinho vazia. Mas com o decorrer do dia nós vamos ficar aqui só até as seis da tarde. Cada palestrante vai ter três horas para falar. Então fique à vontade, daqui a pouco as pessoas começam a chegar aqui. Os nossos nobres convidados de hoje são o Sr. Pedro Paulo de Oliveira Júnior, doutor em Medicina pela Universidade de São Paulo, mestre em Informática, graduado em Engenharia de Computação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio, trabalha com formação de pais e professores em temas relacionados à educação de crianças e adolescentes num ambiente com inúmeras inovações tecnológicas em que as crianças e os adolescentes muitas vezes dominam essas tecnologias melhor do que os pais. Também está conosco hoje o doutor João Malir de Oliveira, doutor em Motivação de Ensino e Aprendizagem da Educação Básica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui graduação em Administração de Empresas pela USP, mestrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com ênfase em projeto político-pedagógico. É consultor educacional com mais de 30 anos de experiência na área de educação e atualmente é pesquisador do Grupo de Pesquisa sobre Ética e Educação da Universidade do Rio de Janeiro. E por último, doutor Vladimir Brega Filho, que possui graduação em Direito em Instituição Toledo de Ensino, mestrado em Direito pela mesma Instituição Toledo, doutorado em Direito pela PUC de São Paulo e pós-doutorado na Universidade de Lisboa. Atualmente é professora de Junto da Universidade Estadual do Norte do Paraná e promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Pois bem, hoje nós vamos ter aqui uma audiência com alto gabarito e com bastante informação. Eu quero convidar para compor a mesa os senhores Pedro Paulo Magalhães de Oliveira Júnior, mestre de informática pela PUC do Rio de Janeiro. Qual? É que aqui, nessa outra lista, não tinha um acento circunflexo. Perdão, doutor Vladimir. Pronto, aqui está comprovado. Então, por favor, trata de colocar aqui o acento circunflexo. Também quero convidar para compor a mesa o doutor João Maneiro de Oliveira, que é o doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o doutor Vladimir Brega, filho e promotor de Justiça de Santa Cruz do Rio Parto. Fique à vontade aqui, senhores. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, eu peço atenção quanto ao procedimento a ser adotado aqui durante a nossa audiência. Os convidados disporão de até 20 minutos sucessivamente para as suas exposições. Logo após, será concedida a palavra aos deputados, segundo a ordem de inscrição, os quais terão 3 minutos para interpelações. Considerações, tendo os convidados o mesmo prazo para resposta, sendo ainda facultadas a réplica, e a réplica pelo mesmo prazo de 3 minutos. A lista de inscrição para os debates encontra-se à disposição dos senhores deputados na nossa mesa de apoio. Daremos, então, início às nossas exposições. Houve aqui... Pedindo apoio aqui à nossa mesa. Quem é o primeiro? Está aqui em ordem? Não. Então... Perfeito. Com a palavra o senhor João Malheiro de Oliveira, doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e consultor educacional. Nossa senhoria tem até 20 minutos para a exposição dos seus... O senhor fica à vontade. O senhor precisa... Nós temos um microfone. Eu quero pedir a assessoria da mesa para encontrar um microfone a voz, para que o nosso doutor possa expor... Pessoal da técnica de som, se pudermos ajudar aqui, abrindo o microfone sem fio, eu agradeço. Agora sim. Eu poderia pôr, então, à disposição. Seria que pôr para clicar aqui, por favor. Não, não dá licença, que eu sei o que eu faço. Bom dia a todos. Agradeço muito o convite. Muito feliz de estar aqui colaborando com o Estatuto da Família. Vou trazer algumas considerações sobre o Estatuto que me passaram. Gostei muito dele. Muito pertinente com as necessidades do momento. Mas, trago também algumas pequenas colaborações, que, de alguma maneira, os deputados poderão pensar sobre esse tema, porque é isso que se trata. Então, como o informe diz o Estatuto, a primeira grande preocupação da sociedade deve ser assegurar à entidade familiar uma educação de qualidade e uma educação correta. Infelizmente, não é isso que vemos hoje em dia, né? Está tudo muito complicado e eu vou tentar expor por que isso está complicado. Saibam que, esse é o artigo 13, então, do Estatuto, saibam que a família deve ser sempre a primeira escola. A primeira escola onde a criança aprende tudo no começo. Aprende a andar, aprende a comer, aprende a tomar banho, aprende depois a falar, depois a brincar e depois, com a ajuda da escola, a escrever. Então, óbvio que investir na família, que é o que esse Estatuto pretende, é, sem dúvida, sonhar com a educação. Está cada vez mais comprovado isso na nossa universidade, que educar a criança desde os 0 anos de idade corretamente vai trazer um retorno para o país de forma incrível. Saibam que, se percebe hoje na educação, crianças com deficiência de aprendizagem, porque nos primeiros anos tiveram uma educação muito precária. Então, saibam que é importantíssimo vocês, ao verem essas crianças, talvez tenham filhos na idade, saibam que ele está, em primeiro lugar, pensando, o que que os meus pais estão me ensinando? Porque são eles os primeiros educadores da sua vida. E depois chega o momento que a família sente necessidade de recorrer a uma escola, então, é óbvio que ela vai escolher aquela escola que estiver alinhada com o seu pensamento. Infelizmente, isso hoje não está havendo. Infelizmente, hoje não está havendo esse alinhamento familiar-escola. Os motivos, eu já vou dizer quais são, mas saibam que esse é um dos graves problemas educacionais hoje. Porque a criança, ela fica olhando a mãe em casa, e depois olha o professor na escola, e não bate muitas coisas. Há muita incoerência, há muito choque de valores. Então, é óbvio que quando isso não existe, né, a criança fica meio perdida, fica meio insegura, fica meio... Enfim, quem que está com a razão? Por isso, é muito bom recordar que o primeiro grande ideal meu, como educador, é procurar que família e escola se alinhem novamente. Enquanto a gente não conseguir isso, não existe educação. É só promessas, bons desejos, bons ideais, mas infelizmente não se consegue nada. Por quê? Porque a criança, ela aprende nos primeiros anos, por imitação, ela vai viver o que vê a mãe e o professor fazendo. Se cada um vive de um meio, de um modo, é óbvio que aquilo vai dar problema lá na frente. Então, é muito importante que hoje se recupera um instrumento que antigamente existia. Eu, quando era garoto, eu sou português, vocês percebem pelo meu sotaque, e estudei em Portugal, até vir para o Brasil com 13 anos. Naqueles meus primeiros anos em Portugal, a escola que eu estudava, meus pais iam trimestralmente à escola, alinharem-se com a direção da escola, para saber como trabalhar os valores, as virtudes, as qualidades que eles pretendiam para seus filhos. me orgulho muito desse trabalho da família junto com a escola. Quando isso existe, como eu chamo de tutoria trimestral, onde pais vão à escola a cada três meses para conversar com os professores sobre o ideal educacional, o projeto educacional e pedagógico da escola, isso é que constrói realmente uma educação. Hoje eu trabalho com uma escola no Rio de Janeiro que faz isto. Já faz três anos, e é uma escola de muito sucesso educacional, por causa disso. Porque a gente está formando, em primeiríssimo lugar, os pais. Depois os professores, depois os funcionários, e depois, muito em quarto lugar, os alunos. Então, é importantíssimo recuperar esse ideal, para que nós consigamos uma educação de qualidade. Quando a família e a escola estão alinhadas, elas preparam a criança para entrar na sociedade. Esse sempre foi o procedimento correto, sempre produziu muitos bons frutos, esse caminho natural da educação. Mas, o que está acontecendo hoje, é exatamente o contrário. Hoje, quem está educando a sociedade, é que está impondo os seus valores para a escola, e depois para a família. É exatamente o processo inverso. Hoje, a sociedade pressiona, e aqui o nosso professor Pedro Paulo vai nos falar em seguida, através da mídia, como isso vai acontecendo. Hoje, a mídia é que educa o país. E as escolas, com medo dessa pressão, vão se adaptando, e os pais, coitados, que têm muito pouca formação, às vezes, também. Então, infelizmente, é esse o grande inimigo da nossa educação. É uma mídia que, muitas vezes, não tem boas intenções, e vai minando o projeto família, o projeto escola. Então, hoje, se clama mesmo por boa educação. A gente nota, esses pais pedem, as escolas pedem, mas, infelizmente, a pressão social é tão forte, que estão perdendo a identidade de educar. E quando uma família e uma escola perdem a identidade de educar, acabou a educação. Acabou a educação. Então, hoje, a gente vê essa pressão social. O importante é ganhar dinheiro. O importante é que o meu filho tenha uma boa faculdade, para depois me dê um bom emprego, para depois me sustentar. E o resto? O resto, se vier, é bom. Mas, se não vier, paciência. Então, o meu grande ideal educacional é mostrar para quem trabalha com educação, que só oferecer recursos econômicos é um projeto destinado ao fracasso. Porque, hoje, a gente percebe jovens se formando na universidade, nas melhores universidades, despreparados para a vida. Semana passada, estive num processo de seleção de um banco do Rio de Janeiro, um forte banco, que chamou os formandos em economia da UFRJ para a seleção de treineis. E sabe como foram as perguntas que eles fizeram nesse processo de seleção? Primeira pergunta, você poderia me explicar como é a sua vida de família? Você tem pais? Você tem mães? Você tem irmãos? Como é que você se relaciona com a sua família? Segunda pergunta, você poderia me explicar quantos amigos você tem? O que você faz com os seus amigos? Terceira pergunta, você pode me dizer o que você faz com a internet? Todo dia? Como é que você usa esses recursos hoje? Quarta pergunta, você poderia me dizer quais foram os últimos livros que você leu nos últimos seis meses? E última pergunta, o que você fez nas últimas férias? Muito obrigado, está selecionado ou não? E aí vamos ver o que deu de função das respostas. Esse foi o processo de seleção. Não perguntaram nada de economia, de bolsa de valores, matemática financeira. Não estão interessados. Hoje está precisando de gente com caráter. Não tem no mercado. Tem gente muito boa tecnicamente, evidentemente, sempre teve e sempre vai ter. Mas o que está faltando hoje é saber formar o caráter. Então é muito importante, senhores, que a gente invista nessa formação dos pais. É aí que começa tudo. Pais que não saibam ser bons educadores vão formar o mal na primeira escola dos filhos e vão escolher mal a segunda escola dos filhos e o processo vai se reproduzindo de geração em geração e é o que nós estamos vendo hoje a nível geral. Obviamente tem as suas diferenças. Então aqui vai em direção esse artigo do estatuto. É importantíssimo ir criando nas escolas recursos para formar esses pais. Como isso é importante. Então saibam que os pais hoje, a grande maioria deles, não tem recursos de educação. E também quando tem, não tem forças para educar. Estão fracos. Porque é muito difícil educar. Precisa de muita qualidade. Precisa de muito recurso interior. Não é só uma leitura de uma revista semanal ou de um site bacana na internet sobre família que você vai resolver esse problema. É um problema muito mais profundo que exige justamente formar a inteligência e a vontade desses pais para que eles tenham recursos para ser bons pais. Senão, infelizmente, estamos condenados ao fracasso. Então, saibam que é preciso ajudar os pais a educar. Está difícil educar hoje. Por quê? Em primeiro lugar, porque há um relativismo profundo que cada um impõe as suas próprias ideias. Aqui a gente não pode aprofundar. Mas o meu doutoramento foi nessa direção aprofundar por que que nasceu esse relativismo. Onde é que está a origem de tudo isso e quais as consequências na educação. E a gente percebe a gravidade desse relativismo hoje ao deixar os pais totalmente confusos. Ninguém tem mais certeza de nada. Ninguém mais sabe se deve ou não educar corretamente. Depois, há muitos estilos de família hoje e está tudo muito confuso. Então, os pais hoje perderam referências educacionais. Quando eu vim ao mundo, meus pais tinham referências, vinham dos avós, vinham da tradição. Hoje, essas referências de tradição se perdeu. Não há mais referências. Hoje, não há mais uma estrada clara para direcionar a educação. Hoje, há um deserto sem referências e sem destino. Então, é óbvio que os pais se sentem muito inseguros para educar. A maior parte das vezes que eu dou palestras em escolas, em universidades, a resposta que eu ouço dos pais é Obrigado, porque eu achei que eu estava errando. Obrigado, porque é isso que eu estava fazendo. Ninguém está fazendo. Obrigado, porque não é isso que as novelas estão me ensinando. Então, muitas vezes, as minhas palestras têm uma função de confirmação mais do que esclarecimento. Então, saibam que esse é um grande inimigo da educação. E depois, infelizmente, já se perdeu o verdadeiro conceito educacional. Já não sabem mais educar. Nem na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu estou aqui expondo a minha própria casa, com muita pena, muitos professores, infelizmente, não estão alinhados com os princípios filosóficos e antropológicos que os gregos, desde há 25 séculos atrás, defendem. Eles estão com uma outra linha, com outro olhar, que, na minha visão, produz frutos muito amargos. Então, hoje, infelizmente, na Universidade, há duas frentes educacionais. E nós brigamos lá dentro, sim. Porque nós queremos a verdadeira, e, na minha visão, e outros querem outra, que, na minha visão, produz gente muito problemática. Então, é óbvio que a gente tem que estar muito atento com isso. Então, o que a gente está vendo hoje é isto, ó. Muitas famílias desistirem de educar. Muitas famílias cansarem-se de educar. E, por isso, terceirizam. Por que que eles terceirizam? Porque eles gostariam de terceirizar. É porque eles não têm forças. Não têm capacidades intelectuais, nem psicológicas para educar. Não foram preparados para ser pais. Então, como é que você vai educar hoje uma criança se você não tem esse preparo? E é isso que eu ouço com jovens de 25 a 30 anos que estão casando, os primeiros filhos, e vêm me procurar desesperadamente todos os dias. Porque, o que é que eu faço com o meu filho que ele está querendo ver pornografia com 5 anos? O que é que eu faço com a minha filha que quer ser pelado na Playboy com 6 anos? O que é que eu faço com o meu filho que quer ir na festinha de 10 anos e hoje a festinha de 10 anos. Você sabe como é que são essas festinhas? Então, infelizmente, é isso que está acontecendo hoje na nossa sociedade. Então, é preciso, volto a insistir, criar mecanismos de formar famílias, funcionários, professores, dentro da escola. É isso que eu faço há 4 anos nas escolas do Rio de Janeiro. Em 4 escolas do Rio de Janeiro. Estou desenvolvendo um projeto já faz 4 anos que está tendo um desempenho e uma alegria como educador imenso. Vocês não imaginam como. E poder expor isso aqui hoje em Brasília é uma imensa alegria. Saibam que isso é o futuro. As escolas têm que se alinhar, sim, com as famílias e juntas, se formarem juntos para se prepararem para ser bons pais, formarem juntamente os professores para que família e escola novamente alinhados possam formar bem esses alunos de forma integral. Não dá só um conhecimento técnico, que isso é muito fácil. Para ser um bom professor, querendo um segredo, ele tem que vibrar com o aluno. Mas vibrar no lado mais profundo. Como é que ele é por dentro? Como é que ele está sentindo? Como é que ele está amando? Como é que ele está vibrando com a vida? Se ele não estiver preocupado com isso, esse professor não vai ser um bom professor. Ele vai ser um professor técnico. Vai formar técnicos. Mas não é isso que a educação está precisando. A educação está precisando de gente que consiga trazer projetos de valorização da pessoa como um todo. Aí vai a direção desse artigo 12 do nosso estatuto, muito alinhado com o meu pensamento. Então saibam que é isso que eu trabalho nas escolas. Esse é o conceito que eu trago de educação e gostaria que os senhores pensassem sobre ele. Para mim, escola é um projeto comum de formação integral de pais, professores, funcionários. E em quarto e último lugar, alunos. Isso é uma escola. Essa é uma verdadeira escola. Tudo o resto é enganação. Tudo o resto é um mero conhecimento técnico que vai dar um conhecimento técnico, um emprego técnico, e a pessoa vai ser muito infeliz com o dinheiro que ganhar. Isso não é educação. Então saibam que é assim que eu enxergo a escola. Uma escola onde trabalham os mesmos valores, as mesmas virtudes, pais, professores, funcionários e alunos, todos alinhados, todos alinhados, buscando a excelência humana, não a mera excelência profissional. Não basta, como eu dizia há pouco, com o exemplo do Banco do Rio, conseguir profissionais excelentes, mas, do ponto de vista do caráter, estarem muito atrasados, estarem muito imaturos. Então, esse é o meu ideal da escola. E quando isso começa a nascer, é impressionante como a escola vai se formando aos poucos com um lado diferente, que eu chamo a alma da escola. Inclusive, aproveito, trouxe aqui três livros que eu publiquei recentemente e vou oferecer para a comissão com muito prazer. A primeira chama A Alma da Escola do Século XXI, o segundo livro chama-se Fortalecer a Alma da Escola, e, em último, Escola com Corpo e Alma, mostrando que também a parte material da escola, evidentemente, é importante. Mas, aqui estão os três livros que eu gostaria de deixar com muita alegria para o presidente da nossa comissão. Se eu estivesse embaixo, eu furei aqui na mesa. Mas, enfim, já furei aqui na mesa. Se a Cátia pode aproximar para o presidente, eu agradeceria muito, porque esses três livros são a minha colaboração para o estudo dessa comissão, que tem coisas aí que estão refletindo a minha fala. Então, saiba que quando você vai formando pais, professores, funcionários e alunos, nasce a alma da escola, que é o que eu defendo tanto hoje em dia. Vejam o temário das palestras que eu dou para os pais. Não vou aqui poder explicar, obviamente, todos eles, mas vejam que todos esses temas foram oriundos das suas próprias necessidades. Eles é que me pedem para abordar esses temas. e olhe como estão sendo bem recebidos. Mostra agora aqui algumas pequenas fotos de escolas que eu acabo de dar palestras. Olha, a direção da escola falava assim, mas será que vão vir alguns pais? Eles estão tão, tão desinteressados. Olha, lotam as palestras, todas elas lotadas, mostrando justamente a necessidade que existe hoje de formar os pais. Eles estão precisando disso. Quem não forma os pais não consegue ir na frente formando bem os filhos. Porque os filhos são o reflexo dos pais. Lembrem sempre disso. Depois dos professores. Então, quando você não forma bem os pais, os professores, você não consegue grandes resultados a nível de caráter. Que é isso que é educar realmente uma pessoa. Então, eu além de formar esses pais, como vocês estão vendo, trago também algumas fotos de formar os funcionários da escola. Os funcionários? Como assim? É, eles também são professores, eles também são educadores, eles também são reflexo dos valores da escola. Se você não os educa, eles vão contrastar também e eles adoram essas palestras. É o grande momento do mês dele, pela palestra para o funcionário. Então, saibam que isso tudo está sendo uma alegria imensa como educador, trazer de volta isso para a escola. E depois, como eu dizia, formar os professores. Os professores também estão precisando aprender a ser verdadeiros professores. Eles foram preparados na universidade para serem tecnicamente bons. Mas será que eles têm a formação suficiente para serem professores completos? e eu percebo que não. E o meu doutoramento foi nessa pesquisa, foi justamente perceber que a desmotivação do professor hoje vai nessa direção. Ele não está formando o aluno completo, pois ele está desmotivado. Quem forma o aluno de forma completa, ele está motivado, porque ele vê que o aluno precisa dele. Ele vê que o aluno gosta do que ele fala. Ele se sente muito amigo desse, professor. Então, meus amigos, vim falar que esse projeto está muito bem, muito bem encaminhado. O único artigo que eu gostaria de contradizer e de sugerir algo novo é justamente o artigo 10 do estatuto. O artigo 10 propõe uma disciplina obrigatória chamada educação para a família. Infelizmente, eu olho como professor e consultor de tantas escolas que eu trabalho há mais de 30 anos, saibam que isso aí não é real. isso aí não é possível. Já entrou há pouco tempo a sociologia, já entrou a filosofia como formas de alguma maneira de colaborar com essa educação, mas saibam que é preciso achar uma solução mais viável, mais realista. Algo que de alguma maneira prepare para esse ser família. E eu proponho então um projeto que eu estou aplicando já há quatro anos numa outra escola no Rio de Janeiro de 6 mil alunos que chama Projeto de Formação nas Virtudes. Olha, gente, isso aqui é uma bomba atômica, uma santa bomba atômica, porque está produzindo um efeito impressionante. O que está faltando hoje na educação, e esse foi o meu tema de doutoramento, a motivação por meio da virtude, é mostrar que o que você precisa hoje é pedir para um professor de matemática, ela dá licença, você poderia me dispor da sua matéria hoje, só hoje, para dar uma palestra sobre virtudes. Você me dispor aí, professor de física, de matemática, hoje você poderia me emprestar sua aula para dar uma palestra isolada sobre virtudes para as crianças. É isso que eu tenho feito há três anos. Olha, está um sucesso. As crianças adoram essas palestras. As crianças estão vibrando também com essa orientação que nós vamos dando de forma individual com algumas que queiram ser ajudadas. Chama-se tutoria individual. Alguns professores são preparados para serem tutores e orientam os alunos a viver e a praticar em casa essas virtudes. Então, saibam que é isso que, na minha opinião, prepara a criança para, no futuro, ser família. Você quer educar alguém para o futuro? Comece cedo. Você quer ser um bom pai e uma boa mãe? Você tem que começar cedo a aprender através da virtude. Senão, fica uma coisa totalmente artificial, fica uma coisa falsa. Porque o que a gente percebe, a gente dizia no começo, os pais hoje não estão com o preparo de ser pais, porque desde jovens não tem a capacidade de ser pais. Essa capacidade vem de quando o garoto é pequeno. Então, você quer sonhar com famílias sólidas e família de educação forte? Você tem que sonhar com integrar esses três motores da criança que, infelizmente, muita, pouca gente conhece hoje. Educar, senhores deputados, é isto, é integrar inteligência, vontade e afetividade dentro da criança. A criança nasce com esses três motores, como nós chamamos de inteligência que me leva a conhecer, vontade que me leva a escolher, afetividade que me leva a gostar das coisas. Ela nasce com esses motores separados, isolados, estão lá boiando dentro de si e cada um fica mandando de um jeito a contradição dentro da criança. claro que há. E hoje, com a influência da mídia que o Pedro Paulo vai nos pôr agora, a afetividade da criança está ganhando longe da inteligência e da vontade. Educar hoje é fortalecer inteligência e a vontade e a afetividade de forma que esses três motores com um aeroplano trimotor consiga ajudar a criança a decidir e a escolher corretamente. Hoje, o jovem não consegue escolher corretamente porque ele só faz o que gosta porque é uma afetividade muito forte. Você já acha que dá para ir longe na vida só fazendo o que gosta? Você já acha que o limite que tantos pais me pedem para falar é possível viver sem vontade, sem racionalidade? É muito complicado. Então... Para concluir, doutor? Estou concluindo. Parece que está perfeita. Estou concluindo. Saibam que todo o meu ideal educacional é formar essas três inteligências. Inteligência teórica que é a única que a escola desenvolve hoje. A inteligência prática que a escola não desenvolve mais que é a que se faz para que ela faça as escolhas corretas. E a inteligência emocional. Quando você educa nessas três inteligências através desse meu projeto de formação das virtudes na escola, a criança está sendo preparada para a vida. Está sendo preparada para ser um bom pai de família. Está se preparando para ser uma pessoa completa. Então, por que está a necessidade de formar nessas três inteligências? Porque, efetivamente, são elas que vão levar a verdadeira aprendizagem da criança. Quando, hoje, muitas vezes, a gente sabe de crianças que têm problemas de matemática, têm bloqueio em prova, têm raiva de professor, isso é falta de inteligência emocional. Ele não tem um preparo psicológico para enfrentar dificuldades, para se relacionar com pessoas que ele não gosta, etc. Então, muitas vezes, você não consegue ir para a frente. Então, alguns temas que eu estou trabalhando nas escolas, na educação infantil, esses temas, algumas fotos dessas palestras que eu estou dando para as crianças, para vocês irem sonhando com isso. São momentos que eu entro em sala de aula e falo para os alunos e outros professores estão fazendo a mesma coisa, como aplicar essas virtudes no seu dia a dia, como controlar a sua internet, como controlar o seu celular, como controlar o seu Facebook, como organizar o seu estudo, como ter mais amigos, como ter... Então, é isso que as escolas estão precisando desenvolver. Quando você consegue isso, então a escola irá muito bem. E eu termino elogiando esse artigo 13 do Estatuto que propõe esse Dia Nacional da Família, que eu achei uma ideia maravilhosa. Não conhecia que tinha esse dia, fico muito feliz que tenha, vou promover nas minhas escolas isso aí, porque eu não sabia que existia isso, mas saibam que é isso que eu sonho para vocês. Então, agradeço muita atenção, espero que vocês tenham percebido que família e educação é muito mais certo do que a gente às vezes possa imaginar e essa relação se não é feliz, os frutos são muito, muito preocupantes. Muitíssimo obrigado. Estou aberto a perguntas. Muito obrigado, doutor João Magueiro de Oliveira, que é o nosso doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela brilhante palestra e dá vontade de lhe ouvir aqui umas três horas. Nós vamos seguir aqui o procedimento de ouvir primeiro os nossos debatedores e na sequência nós vamos abrir para as perguntas. Antes, porém, eu quero registrar aqui a presença da nossa digníssima deputada Conceição Sampaio lá do nosso lindo estado Amazonas pela sua presença, deputado Jefferson Campos representando aqui o seu grande partido PSD e eu fui informado que o deputado Sócines parece que teve um problema de uma indisposição foi para casa que o nosso deputado fique inteiro para voltar à tarde aqui. Nosso digníssimo deputado Evandro Gussi do estado de São Paulo, muito obrigado, doutor, por ter tirado um tempinho da sua agenda corrida nessa Câmara para estar conosco aqui e também registrar aqui a presença do relator e também autor do requerimento dessa audiência pública o deputado Diego Garcia que tem feito um trabalho brilhante na escolha dos nossos debatedores. Vamos ao nosso segundo orador dessa manhã com a palavra o senhor Pedro Paulo Magalhães de Oliveira Júnior mestre em informática pela PUC do Rio de Janeiro vossa senhoria tem até 20 minutos para expor os seus pensamentos. Bom dia bom dia a todos queria agradecer ao senhor excelentíssimo presidente pela ceder a palavra e também agradecer ao deputado relator pelo convite que foi feito para participar dessa audiência pública e o tema que pretendia apresentar diz respeito ao uso das novas tecnologias e vou focar em concreto mais com relação a internet videogames eu acho que estou tapando aqui a tela então falaria mais sobre essa questão dos videogames internet e celulares para começar bom em primeiro lugar eu diria que a educação como bem falou aqui o professor João Malheiro tem agora um escopo muito ampliado um escopo muito ampliado com relação ao passado não por questões assim de que as pessoas mudaram mas sim por questão de que as circunstâncias principalmente as circunstâncias tecnológicas foram alteradas e que circunstâncias tecnológicas são essas que foram alteradas essa necessidade dos pais de educar as crianças e os adolescentes tanto para o mundo virtual como para o mundo real há uma nova componente um novo eixo de necessidade de educação que é essa educação para o mundo virtual e são inúmeras as tecnologias que vão surgindo eu poderia fazer várias sopas aqui de ícones logos empresas que surgem e morrem na internet mas que representam essa inovação essa novidade muitas vezes infelizmente o Brasil ainda não é um polo inovador em termos de tecnologia ainda está muito atrás nesse ponto mas essas inovações que acabam vindo de outros países são algo que tem uma grande atração para as nossas crianças para os nossos adolescentes aqui no Brasil dentre todas essas tecnologias eu diria assim que o primeiro passo que nós temos para poder educar para poder legislar é saber o que eles são interessar-se por essas tecnologias tapar não é possível saber tudo o que acontece em termos de tecnologia tapar do último lançamento mas ter uma mente aberta em termos de interesse pelas novidades interesse pela tecnologia é algo muito salutar para poder educar para poder legislar para poder governar o Brasil se a gente pergunta se mudou alguma coisa nos problemas de sempre muitas pessoas vão dizer olha não mudou nada o ser humano continua sendo o mesmo que era e que sempre foi e nada mudou ou seja sempre houve conteúdos impróprios nos meios de comunicação sejam esses meios de comunicação que haviam na idade média em termos de jornais e pequenas revistas e também isso teve grande atração sempre para adolescentes e para crianças por um lado isso é verdade mas por outro lado também é importante notar que houve uma alteração muito grande em termos de mudanças tecnológicas intra geração se cada um de nós pensar na tecnologia que havia quando os nossos pais eram crianças provavelmente para alguns daqui quando o pai era criança a tecnologia disponível era televisão preta e branca e quando nós nascemos já havia televisão colorida é um salto tecnológico sem dúvida mas é um salto tecnológico inferior ao que existe hoje entre uma mãe que nasceu num mundo em que havia CDs e havia DVDs e hoje uma criança que tem acesso a qualquer tipo de vídeo no Youtube Netflix e diversos outros serviços e que vão surgindo a cada ano serviços que fazem com que cinco anos seja uma eternidade do ponto de vista tecnológico então essa mudança esse essa velocidade grande de alteração tecnológica que fez com que dentro de uma mesma geração haja um salto de tecnologia que é impactante e que tem implicações em termos educacionais é algo que faz com que as pessoas tenham mais dificuldade de se adaptar a elas e essa dificuldade eu diria que as pessoas e todos nós aqui já sentimos um pouco assim o peso dos anos né e que vai passando né então a gente percebe que nós tendemos a nos concentrar naquilo em que a gente se sente seguro naquelas tecnologias que a gente já domina naquelas novidades que a gente já conhece né nas coisas que a gente já conhece e falar olha isso que é novo eu não vou aprender porque vai dar trabalho porque demanda tempo porque demanda estudo né porque demanda adaptação né então esse salto de geração ele é acentuado porque as crianças estão mais abertas a aprender são mais são como esponjas que conseguem absorver mais rapidamente o que está passando a sua volta enquanto que nós temos mais resistência mais dificuldade e precisamos combater isso a internet é uma ferramenta fantástica que eu não consigo imaginar hoje como seria quando eu entrei na universidade na pontifícia universidade católica do Rio de Janeiro em 1993 a internet estava surgindo e a gente começou a usar a internet então eu não consigo ver como seria a minha via do universitário até o doutorado que eu fiz em medicina na USP depois agora mais recente 2009 todos esses anos universitários e todos os anos de trabalho sem internet não haveria como trabalhar hoje em dia a gente pode dizer assim se faltar luz mas ainda tiver o notebook conectado na internet ainda dá para fazer alguma coisa a luz não é tão necessária mas a internet é necessária para a gente continuar trabalhando porque precisamos fazer operações financeiras porque precisamos enviar mensagens porque precisamos pegar artigos para ler porque precisamos publicar coisas porque precisamos vamos dizer consultar outras pessoas para o nosso trabalho profissional mesmo o trabalho de um deputado de um senador hoje depende intensivamente da conexão com a internet esse feedback que os deputados acabam recebendo através das redes sociais dos e-mails da comunicação via twitter muitos muitos dos nobres deputados aqui tem uma conta no twitter e participam ativamente e tem essa interação com o seu eleitor de uma nova forma tudo isso abre novas perspectivas para também para o exercício da função parlamentar é importante também perceber que a internet trouxe uma série de vamos dizer benefícios enormes mas também alguns riscos esses riscos eu diria assim dependência do uso de internet de que hoje tem pessoas que se tomar o celular dela ela ficaria extremamente nervosa uma das formas que o governo poderia fazer para ganhar qualquer medida aqui na casa seria dizer para o deputado olha seu celular está retido até que você vote aqui no meu projeto isso seria mais eficaz do que qualquer outro método escuso que já foi usado nessa casa então é óbvio que há uma dependência todos nós percebemos isso nós estamos longe da nossa zona de conforto eletrônica a gente sente uma necessidade de estar conectado de ter informações de ter aquele dispositivo de ter aquela aquela mídia depois a fuga do mundo real muitas pessoas utilizam a internet celular videogame joguinhos de celular como uma forma de escapar dos problemas que tem que enfrentar no mundo real falo muito assim da síndrome do alt-tab porque no Windows quando você quer mudar de um programa você aperta lá alt-tab ele muda para o outro programa e você começa a ver lá notícias começa a ver o Facebook o que for então quando a gente às vezes está num trabalho complicado num trabalho difícil há essa tendência essa dificuldade que nós temos que enfrentar de seguir naquele trabalho e de não mudar para uma outra tarefa de não mudar para uma coisa para uma fuga eletrônica diria assim também perda de referências morais a gente vai vendo que a exposição a conteúdos que vão contra os valores da família vão contra os valores educacionais positivos tudo isso vai gerando uma carga emocional uma carga vamos dizer assim até deseducacional que influencia muito o modo como as pessoas se comportam o modo como as pessoas enfrentam seus problemas do dia a dia o próprio consumismo também essa necessidade de trocar recentemente vamos dizer trocar continuamente de equipamentos olha eu trabalho em uma empresa de tecnologia então para mim é um ótimo negócio que as pessoas troquem de equipamentos mas eu acho que o consumismo pelo consumismo trocar gastar fazer gastos superfluos equipamentos que a gente comprou e não sabe para que servem direito tudo isso é algo que é um efeito que precisa ser combatido que precisa ser vamos dizer pelo menos trabalhado do ponto de vista educacional na família na sociedade e esse tripé que é o tripé que eu diria assim que é o centro daquilo que mudou do ponto de vista tecnológico impactando na educação que é uma abundância de conteúdos inapropriados e quando eu falo em abundância vamos dizer assim é algo nunca visto assim em termos de conteúdos inapropriados todas aquelas questões que vamos dizer antes uma pessoa para ter um adolescente nos anos 80 que quisesse ter acesso a algo que o pai proibisse ela teria que ter uma operação logística complexa para obter aquilo ali e atualmente rapidamente através do Google ela consegue ter acesso a coisas e alguns poderiam advogar falar mas eu sou favorável que as crianças tenham acesso a conteúdos eróticos aqui porque eu defendo essa tese bom eu não sou partidário da mesma tese não concordo mas diria assim mesmo que você concorde com isso você não poderia dizer que você concorda que uma criança tem acesso a um site com um tutorial ensinando como se matar de maneira correta ou como se matar de maneira eficaz e é isso que eu pretendo mostrar aqui ou seja de que há de tudo na internet e que os pais tem o direito de exercer dentro dessa tarefa educativa dos pais uma orientação um controle uma educação de conteúdos que os seus filhos têm acesso na internet é uma tarefa principalmente dos pais nessa coisa de educação e facilidade de anonimato a internet permite hoje anonimato por exemplo uma pessoa que queira ofender um deputado ofender uma autoridade na internet basta criar uma conta falsa um perfil falso no facebook no twitter e já facilmente ela pode fazer isso é um direito que ela tem dentro do ponto de vista daquela ferramenta a ferramenta confere a ela esse direito mas é algo que precisa também ser pensado do ponto de vista de justiça do ponto de vista de honestidade do ponto de vista de como que a ferramenta deve ser utilizada uma pesquisa que a gente conduziu alguns anos tem já uns 3 ou 4 anos mas é uma amostra significativa de quase 1500 crianças e adolescentes que mais de 70% dos adolescentes visitam sites pornográficos com frequência com frequência aqui quer dizer todos os dias a partir entre 10 e 15 anos e 87% dos pais acham que os filhos não fazem parte do grupo dos 70% então a conclusão que a gente pode tirar daqui sem muito exercício estatístico é que os pais às vezes não tem muita consciência do que os filhos estão fazendo nesse tempo de plazer ou o que for com relação ao uso de internet de celular de videogames 95% dos PCs usados por crianças e adolescentes não tem nenhuma ferramenta de controle que o pai possa utilizar para regular ou para pelo menos colocar um horário para fazer a lição de casa um horário para fazer os trabalhos escolares um horário para limitar o uso daquilo ali um horário para estimular atividades de hobbies ou de atividades esportivas o que for um exemplo real assim mostrando que a dependência e o a dependência e o vamos dizer o vício na pornografia da internet é algo que não afeta só crianças um e-mail anonimizado mas que é recebido pela nossa empresa falando uma pessoa de 42 anos 40 e poucos anos profissional sucesso numa cidade numa capital brasileira falando que é viciado não consegue se controlar que isso já fez perder o emprego de que tem atrapalhado a vida familiar está chegando próximo a situação de divórcio e que não consegue se controlar e que precisa de uma ajuda externa e perguntando se esse software que a gente fabrica se ele é capaz de bloquear tudo para que ele possa contar com uma ajuda externa para se controlar eu vejo essa situação como a mesma situação de uma pessoa que sofre de alcoolismo de uma pessoa que sofre de dependência de drogas de uma pessoa que sofre de dependência de jogo do ponto de vista de jogo de apostas de azar é o mesmo tipo de mecanismo cerebral essa parte que estudo na medicina de mecanismo de recompensa cerebral através dos canais de dopamina é o mesmo mecanismo que está envolvido na dependência de pornografia na dependência do álcool na dependência de cocaína na dependência de jogos de azar é o mesmo modus operandi do cérebro que busca uma recompensa e depois essa recompensa vai sendo cada vez mais demandada para gerar um prazer para gerar uma satisfação uma gratificação e isso vai gerando uma insatisfação uma depressão que pode levar a pessoa ao suicídio pode levar a pessoa a uma depressão profunda a alguma outra transtorno psiquiátrico também o problema da pedofilia que é um problema que já tem sido amplamente discutido e debatido a primeira vez que eu fui convidado nessa casa foi na CPI da exploração sexual do menor em 2004 eu reconheci aqui até o nome da deputada que era relatora do projeto relatora da CPI na época a deputada Maria do Rosário ela convidou isso já tem 11 anos mas o problema continua no Brasil é algo que que segue presente e é algo que destrói a vida de uma criança que destrói a vida de uma família às vezes uma criança tira uma fotografia sem roupa ou tira uma fotografia numa situação comprometedora vai para um amigo o amigo distribui isso na internet e as crianças às vezes não tem esse conceito de que o que ela colocou na internet está ali para sempre e não tem como retirar aqui um exemplo uma pesquisa britânica mostrando que mais de 50% das crianças adolescentes e adultos jovens vamos dizer assim já mandou foto sua nua pela internet e as pessoas às vezes perdem essa noção de que o que você colocou ali o que você compartilhou não tem como voltar atrás não tem como colocar o gato de volta no saco você abriu ali a caixa de Pandora não tem como fechar novamente então é preciso saber que isso aqui não é para ser compartilhado na internet também essa questão desse fenômeno que o pessoal tem chamado de sexting que é envio de envio de relações íntimas pela internet para o namorado e que é isso a campanha britânica o governo britânico preocupado com isso falava faça uma pose tire uma foto e se arrependa para sempre essa é a ideia por trás disso como falava sugestões que você encontra na internet esse site é um serviço chamado Satan Service é um serviço que tem várias dicas de como ensinar a pessoa a se matar de maneira eficaz dizendo que olha não tente fazer isso porque isso você não vai se matar e vai se machucar mas se mate dessa maneira então esse tipo de conteúdo disponível também ou conteúdo ensinando a fazer drogas caseiras fabricar drogas com materiais caseiros sites também que estimulam a traição ou a infidelidade matrimonial que aquilo tipo de outdoor que peguei no Rio de Janeiro tem um caso agora arrependa-se depois ou seja que vai atacando valores da família ou seja tudo isso são fatos não são coisas que que eu digo assim olha a missão do parlamentar é proibir a existência de qualquer conteúdo e controlar o conteúdo da internet mas estou dizendo esse é o cenário que existe eu estou apresentando o cenário que existe avançando aqui um pouco essa também dificuldade que as crianças e adolescentes acabam tendo do ponto de vista de relacionamento de que aprendem a se relacionar virtualmente mas às vezes não tem o mesmo nível de relacionamento do ponto de vista pessoal o uso dos dispositivos móveis que cada vez mais é presente e acaba também criando distrações em sala de aula acaba também tendo produzindo vamos dizer uma dependência de estar ligado na telinha em um congresso americano o pessoal falava do Down Gaze Syndrome que é a síndrome da pessoa olhando para baixo que é essa síndrome da pessoa que está focada na tela eu mesmo essa semana parei vindo de São Paulo para o Rio parei a linha aparecida e bati a cabeça numa placa porque estava olhando para o celular enquanto estava andando não olhei a placa e bati a cabeça então sou uma vítima dessa síndrome sou um exemplo de pessoa que não presta atenção nas coisas e está olhando para o celular ia falar um pouco mas aqui já estamos esgotando o tempo então prefiro pular aqui um pouco de falar que esses filtros de conteúdo que existem para a internet não são um mecanismo de censura mas sim um mecanismo de proteção que os pais colocam da mesma maneira que colocam telas nos apartamentos para que as crianças pequenas não pulem da janela essa é a ideia algumas providências educativas de que os pais mostrem aos filhos de que as ações têm consequências mesmo na internet também de que essas crianças tenham convicções do que fazem e que essas convicções não são algo só que devem ser seguidos por questão de lei mas que são valores que foram transmitidos a eles também estar atento os pais devem estar atentos a perceber possíveis sinais de dependência de consumismo de fuga do mundo real de doenças psiquiátricas que vão surgindo pelo uso indevido de tecnologias falar um pouco sobre os videogames já terminando os videogames são bastante atraentes tem jogos excelentes em termos de entretenimento mas tem jogos extremamente violentos e a gente já tem oportunidade de conhecer e eu diria assim que o grande problema desses jogos violentos são a educação do sentimento quando a gente está vendo um filme violento nós somos um espectador agora quando a criança é o que assassina no jogo quando a criança é o estuprador no jogo quando a criança é o que está assaltando no jogo ele em primeira pessoa é o agente daquilo ali e ele em primeira pessoa é vamos dizer alguém que está sendo mais influenciado em termos da educação dos seus sentimentos do que aquele que apenas é um espectador passivo os jogos com realismo gráfico que a indústria tem conseguido fazem com que esse ambiente seja cada vez mais imersivo aqui um exemplo de um jogo chamado Rayplay que é um jogo onde ganha o melhor estuprador então o objetivo é ir estuprando meninas no metrô então esse é um jogo que existe e está disponível e vão dizer mas é proibido no Brasil sem dúvida mas em qualquer camelô do Brasília Rio São Paulo qualquer capital a pessoa adquire esse jogo bom e o legislador terminando aqui poucos diria assim os senhores tem uma oportunidade única assim do ponto de vista de formar o estatuto daquilo que vai guiar a família nos próximos anos no Brasil é uma oportunidade única que os senhores tem e o legislador hoje no Brasil eu diria que tem uma percepção do ponto de vista da sociedade pelo menos é a percepção que eu que eu tenho uma percepção não muito positiva há uma vamos dizer há uma as pessoas fazem piadas as pessoas fazem um amigo dizia quando eu vim pra cá já falou assim olha cuidado lá na câmara dos deputados que você vai pra Brasília esse tipo de piada a gente ouve direto e é preciso mudar isso ou seja há muita gente boa nessa casa há muita gente de bem nessa casa a maioria há muita gente que está trabalhando pro bem do Brasil nessa casa e é preciso que que os senhores façam essa voz da maioria ser escutada essa voz de representantes do povo de pessoas que estão aqui pra servir o povo brasileiro de que foram eleitos como servidores do povo não pessoas que estão se servindo de um cargo mas que recebem aquele cargo como uma missão como um trabalho pra sociedade bom o legislador ele tem que ter em conta de que o papel dele não é criar um mecanismo de censura como o grande firewall da China que impede o acesso e eu recolho aqui um dos primeiros legisladores na verdade assim teve um papel marginal do ponto de vista legislativo mas foi um dos fundadores da América dos Estados Unidos dizia que aqueles que abrem mão da sua liberdade em nome da segurança não terão nem merecem nenhuma nem outra então quando pensarem do ponto de vista de regulação da internet eu diria assim o Estado que se preocupa em fornecer aos pais ferramentas pra que eles façam o seu papel de educação e não o Estado tente ele suprir o papel dos pais na educação das crianças e dos adolescentes por fim termino aqui com algumas sugestões a importância e exemplaridade dos pais e também já que estamos numa casa legislativa dos legisladores os legisladores na medida que dão um exemplo de integridade na vida pública de honestidade de trabalho duro eles passam a ser um exemplo pra sociedade e passam a servir de exemplo também pras crianças e adolescentes é muito importante que os senhores tenham essa noção de que são o espelho da sociedade que a sociedade vai olhar pros senhores e pras senhoras e ver um modelo então é uma responsabilidade que todos têm depois as crianças também tem que ter convicções não é só uma questão legislativa de forçar a criança que atue bem por uma lei ou por um estatuto ou por uma regulamentação mas sim porque elas vão ganhando convicções então um estatuto que fortaleça a família que fortaleça a escola que fortaleça a educação também permite que as crianças tenham mais convicções também nós temos que conhecer as tecnologias não podemos ser expert em tudo mas aquilo que a gente coloca na nossa casa aquilo que a gente que está envolvido diretamente na aquisição a gente tem que saber do que se trata diria também que os filhos compartilhando com os pais esse tempo de lazer na internet podem aprender a usar bem a ferramenta e por fim estimular outras alternativas de descanso que cada vez vão caindo mais desuso esporte hobbies atividades ao ar livre criar soluções criativas para novos problemas deixo aqui o contato para caso alguém depois queira mandar algum e-mail perguntar alguma coisa tenha um contato e agradeço novamente ao seu presidente pela oportunidade de ir para o seu relator pelo convite brilhante explanação do nosso nobre doutor Pedro Paulo e enquanto vossa senhoria falava eu ficava tentando lembrar como era a minha vida antes do celular não consegui lembrar e olha que eu tenho 42 anos o celular veio um pouquinho depois eu quero aqui registrar a presença de alguns deputados que chegaram deputado Ernst Biondini ministro de líder de Minas Gerais e o deputado Alfredo Kiefer Kiefer esse sobrenome é meio complicado para a gente que nasceu na roça mas a gente vai aprendendo muito obrigado pela presença aqui no nome deputado nós vamos ao nosso terceiro e último palestrante dessa manhã eu não havia visto deputado Anderson Ferreira o autor do estatuto da família o autor desse projeto que provocou toda essa essa grande discussão benéfica para a sociedade brasileira a vossa excelência brilhanta essa comissão e acredito que logo logo deve falar também então passamos ao nosso último expositor dessa manhã com a palavra o senhor Vladimir Brega Filho promotor de justiça de Santa Cruz Rio Pardo vossa senhoria tem até 20 minutos para expor os seus pensamentos aqui bom dia a todos gostaria de saudar todos os deputados na pessoa do presidente da mesa desculpe tem uma senhora conosco aqui é dona Bena Rodrigues é domingues ela é presidente do Mulher Progressista do Distrito Federal juntamente com parte da sua executiva aqui do Mulheres Progressistas que está abrilhantando também a nossa comissão muito obrigado pela presença e essa é a casa do povo façam sempre dela a sua casa saúdo então todos os deputados na pessoa do presidente da mesa deputado Marco Feliciano queria dizer que é uma honra para mim estar aqui na Câmara dos Deputados de alguma forma contribuindo para a discussão desse tema que é um tema importante que precisa ser debatido pelo Poder Legislativo e e quero também registrar aqui talvez seja um mérito da comissão de me convidar um professor de uma faculdade do norte do Paraná uma região longínqua talvez aí no sentido de prestigiar também as minorias mas enfim agradeço o convite e penso que tenho algo a contribuir com o projeto eu ainda sou da parte daqueles que não estão muito acostumados à tecnologia aqueles mais antigos então eu peço desculpa se eu não fiz o meu powerpoint e tal e vou aqui de alguma forma trazer uns consentes para você quando me convidaram disseram que talvez o objetivo é que eu falasse para vocês a respeito de laicidade do Estado o que seria laicidade estatal e para tentar entender porque a laicidade seria importante aqui para o projeto procurando o projeto é cheguei à conclusão de que o objetivo talvez é muito relacionado ao tema casamento ou seja laicidade casamento são coisas muito próximas o matrimônio é algo criado pela igreja e de alguma forma isso está relacionado ao projeto e por conta disso eu acho que eu preciso primeiro trazer alguns esclarecimentos do que a Constituição entende o que é laicidade estatal o que é o Estado laico para evitar que o projeto e alguns digam esse projeto não é razoável porque ele fere o Estado laico não vamos tentar entender primeiro o que é o Estado laico para depois a partir do que é o Estado laico construir um projeto que seja adequado para cumprir as missões constitucionais e para falar de Estado laico talvez a gente pudesse lembrar o contrário do Estado laico que é o Estado confessional o Estado confessional é aquele Estado que tem religião que foi o Estado que vigiu no Brasil na Constituição Imperial de 1824 em que a religião do Estado era a religião católica apostólica romana esse não vivemos mais um Estado laico a gente não vive mais um Estado em que existe uma religião oficial para esse Estado a partir da Constituição de 1891 o Estado ele passa a ser independente da Igreja independente da religião e o Estado não pode seguir as Constituições que vieram todas repetiram isso o Estado não pode ter vínculo não pode ter associação com as religiões por conta disso muitas pessoas adotam um discurso que eu chamo aí de laicismo exacerbado que tudo que está relacionado a religião estaria equivocado e aí a gente acaba ouvindo questões relativas a retirar todos os símbolos de todos os prédios públicos dizendo que teria que acabar com todos os feriados que fossem religiosos que eu deveria não poderia existir concessões de televisão e de rádio para entidades religiosas e parece que isso não é o Estado laico que foi definido na Constituição o Estado laico definido na Constituição é aquele que separa a Igreja da religião mas que de alguma forma impõe ao Estado um dever de prestigiar e proteger a liberdade religiosa das pessoas porque eu digo isso basta a gente ler a nossa Constituição a Constituição que começa no seu preâmbulo já invocando a proteção de Deus isso está certo que o preâmbulo ele não tem segundo o Supremo Tribunal Federal ele não tem valor normativo que isso seja uma regra que deva ser cumprida mas de alguma forma ele demonstra que a Constituição quando invocou Deus no preâmbulo não é uma Constituição contrária a religião isso é um ponto importante a Constituição não é contra a religião ela prevê que o Estado é laico o laico não pode se associar às religiões mas não pode de alguma forma perseguir a religião isso só lendo o preâmbulo mas vamos tentar outros dispositivos que não fossem o preâmbulo o artigo 5º garante a nossa liberdade religiosa se o artigo 5º garante a liberdade religiosa das pessoas isso impõe ao Estado um dever de proteger a liberdade da religião das pessoas e não um dever do Estado de acabar com todos os valores religiosos da Constituição mas um último dispositivo tem outros ainda mas que eu acho que é um dispositivo muito interessante que é aquele que dá imunidade imunidade tributária para os templos religiosos puxa a Constituição então de 88 além de garantir a nossa liberdade além de dizer que o Estado é laico ela cria um privilégio porque não pagar imposto no Brasil é um privilégio e um privilégio de que todos os templos religiosos não devem pagar tributos de tudo isso que eu quis dizer eu quis dizer tudo isso para mostrar que a Constituição ela não é contra a religião nós não vivemos um Estado anti-religioso porque eu poderia ter um Estado confessional um Estado laico e um Estado laico anti-religioso o nosso Estado ele é simplesmente um Estado laico e não um Estado anti-religioso por isso que o Estado deve proteger deve proteger a liberdade religiosa das pessoas quer por conta dos símbolos que existem não dá para imaginar a gente desfazer o Cristo Redentor porque é um símbolo religioso e tudo mais os feriados na verdade acabam sendo tão vinculados aos nossos próprios costumes eu fico imaginando alguém acabar com o feriado do Natal acabar com o Carnaval com a Semana Santa é tão bom ter um feriado mas o São João então não é isso que o Estado deve fazer o Estado deve prestigiar o sentimento religioso mas não pode se associar à religião mas por outro lado a gente tem que lembrar que o Estado laico a laicidade foi criada também como uma forma de proteção das religiões proteção das religiões que nem sempre foram maioria como é o Estado brasileiro atualmente no surgimento das religiões houve muita perseguição e a ideia do Estado laico é exatamente para evitar a perseguição contra as minorias então as minorias religiosas que não podem ser perseguidas pelo Estado para que o Estado imponha a ideia dele a religião dele ou a crença dele ou a não crença dele então por conta disso quando se fala em religião eu preciso pensar em dois aspectos quando eu falo em laicidade eu tenho que pensar em neutralidade ou seja o Estado tem que ser um Estado neutro que não pode nem prejudicar e nem privilegiar a religião e eu também tenho que lembrar que o Estado ele está aí para defender as minorias então esses são os aspectos que eu acho que quando se fala em Estado laico é preciso lembrar neutralidade e proteção de minorias e disse tudo isso para entrar na questão que eu acho que é uma questão muito controvertida do Estatuto das Famílias como está previsto que é a questão do casamento a definição do que seria família que a família seria a união entre homem e mulher e tudo mais eu penso que nessa perspectiva de que o Estado laico tem que proteger as minorias nós também não podemos nos esquecer da minoria não vou entrar no método do projeto não vou entrar no método do projeto das sugestões acho que compete a comissão estabelecer isso mas penso que seria o Estatuto da Família que é importantíssimo que tem que ser debatido é uma oportunidade ímpar para o Poder Legislativo estabelecer proteger a família família que a gente ouviu os palestrantes João Malheiro Pedro Polo que vem sendo desvalorizada e essa é a tarefa do Poder Legislativo porque se o Poder Legislativo não fizer isso quem vai fazer é o Supremo Tribunal Federal o Supremo Tribunal Federal já disse o que para eles é família e acho que de alguma forma o Supremo Tribunal Federal não tem a legitimidade que tem o Congresso Nacional o Congresso Nacional precisa dizer o que é família talvez possa dizer o que é a família o que é a família dita aspas não é minha expressão mas dita tradicional mas também abrir uma uma possibilidade de que todos sejam agregados pelo conceito de família porque por exemplo nas escolas em que o o João tem os seus trabalhos existem todos os tipos de família e todas essas famílias precisam ser abrigadas todas as famílias precisam ser protegidas então penso que é uma tarefa árdua uma tarefa difícil porque envolve toda a sociedade pensamentos muito divergentes a respeito desse conceito de família mas se o Congresso Nacional não enfrentar essa tarefa a tarefa vai ser enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal que representam 11 11 ministros não foram eleitos pela população foram indicados o Congresso participa da indicação e tudo mais mas de alguma forma acaba não representando o que a sociedade pensa muitas vezes a pressão da mídia no Supremo Tribunal Federal é muito mais forte do que a pressão no Congresso o Congresso é a casa da liberdade as pessoas tem liberdade de falarem o que querem eu não fui ninguém me disse o que eu deveria falar aqui o que eu não deveria falar aqui vim com a maior mais absoluta liberdade mas penso que eu não tenho opinião formada não tenho um texto construído e penso que essa é a tarefa do Congresso Nacional o Congresso Nacional exercer o seu papel de dizer o que é família para evitar que o Supremo Tribunal Federal acabe tomando esse papel e como na DPF e há uma crítica de parte da doutrina que na DPF acabou dizendo que embora a Constituição diga que família é união entre homem e mulher mas que isso não é o que está escrito não é o que deve ser lido mas quem deve dizer o que deve ser lido o que não deve ser lido quem deve regulamentar o dispositivo constitucional não deve ser o Supremo Tribunal Federal deve ser o poder legislativo que tem legitimidade para entender o que é família o que são famílias como são essas famílias além de dizer o que é família também seria importante trazer nesse projeto algo mais talvez falar em união duradoura união pública porque família não é um mero do jeito que as nossas relações estão se desenvolvendo pela internet talvez alguém queira dizer que é uma família constituída no Facebook sem que ninguém se conheça do jeito que a sociedade está mudando então talvez alguns requisitos do que venha a constituir essa família que essa união duradoura essa união com uma ideia de futuro comum eu sempre digo que para você ter uma família todos tem que ter o mesmo objetivo não adianta o marido ter um objetivo econômico e a mulher ter um objetivo de cuidar dos filhos em algum momento eles vão se desentrelaçar e por conta disso que as estatísticas vem demonstrando que o casamento no Brasil cada vez mais vem durando menos dizem as estatísticas que duram agora próximo de 10 anos eu já pensei essa fase já estou aumentando a estatística mas enfim acho que isso também é uma questão que precisa ser bastante debatida mas tenho absoluta certeza vendo aqui a comissão convidando pessoas para falar de temas variados a participação dos deputados nas discussões eu tenho absoluta certeza que essa comissão vai ser uma comissão que vai dar frutos importantes para o Brasil porque o Brasil só vai de alguma forma melhorar se a família estiver bem estabelecida qual vai ser essas famílias compete aos deputados dizerem quais são essas famílias mas a minha torcida é para que esse projeto não seja mais um projeto que fique sendo discutido 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 e que finalmente o Congresso Nacional acabe cumprindo o seu papel e impedindo então que o Supremo Tribunal Federal que na verdade legitimamente também na verdade o Supremo acaba decidindo porque o próprio Congresso Nacional acaba não discutindo essas questões um pouco mais polêmicas e que o Supremo usurpe essa função que eu penso que é do Congresso Nacional enfim eu não vou abusar do tempo vou até terminar um pouco antes acham que essas eram as principais considerações que eu tinha a fazer muito obrigado muito obrigado nobre procurador doutor Vladimir Brega pela sua exposição eu queria dizer que nós estamos tendo aqui a cobertura do edema mas não tem forças para viver porque não ensinaram na família e depois também na escola e depois as pessoas choram amargamente os frutos amargos de tudo isso espero que tenha respondido as suas indagações com certeza queria agradecer e antes de continuar presidente tem mais algumas perguntas para fazer mas gostaria de passar a palavra para o nobre deputado Evandro Romã obrigado senhor presidente obrigado relator deputado Diego eu nunca gostei do radicalismo mas em alguns momentos da minha vida eu já me posicionei com a seguinte questão que a medida cada vez que eu vejo uma creche sendo construída eu falo que a medida que você constrói uma creche paralelo a isto num futuro de 15, 20, 30 anos pode construir na mesma proporção uma cadeia porque a partir do momento em que você terceiriza eu não tinha assistido sua fala você terceiriza a educação principalmente naquela fase da primeira infância que é a mais importante e você terceiriza uma creche aquele período ao qual por uma necessidade desse mundo contemporâneo profissional do homem e da mulher que saem de casa às sete e pouco da manhã e retornam 21 horas quer dizer deixando a criança muitas vezes com todo o respeito a muitas creches mas alguns depósitos de criança o que que você vai esperar de um futuro de uma criança que vê o pai pela manhã ou a mãe quando vê quando vê e à noite também quando vê porque muitas vezes acaba voltando dormindo e passa uma semana 15 dias 30 sem aquele afeto ela vai se criar uma pessoa fria realmente em relação às suas ações então eu tenho uma visão muito clara sobre isso quando eu vejo isso não que não tenha que ter eu não quero satanizar e dizer que todas as creches são mas eu quero dizer que mudou mudou e esse mudar vai dar e está dando já consequências principalmente de 20 anos para cá 25 anos para cá quando veio essa ação de homens e mulheres partirem para as suas ações outro ponto e já terminando até porque também tem uma outra ação para fazer agora às 13 horas quando o senhor fala de que eles vão para casa estudam pela manhã e vão para casa hoje nós estamos com um problema muito sério de saúde pública em relação a nossas crianças nossos jovens estão engordando estão ficando obesos com sobrepeso e obesidade imenso nós estamos passando quase de um nível norte-americano e isso está trazendo o desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas que os médicos na área sabem o que é o diabetes o mau colesterol hipertensão as cardiopatias por quê? porque a criança ela fica ansiosa o pai sai a sé que a mãe também volta 21 ou 22 ele chega em casa muitas vezes ele come o que tem e o que tem muitas vezes ele é hipercalórico e sendo hipercalórico ele entra naquele processo de embernar na tarde dos nossos filhos e ele vai adquirindo ele vai se tornando obeso e ele vai criando e isso estará futuramente num prazo quando ele completar seus 28, 30 anos para cima onerando os cofres públicos dentro de uma ação direta com essas doenças crônicas generativas que vão sendo desenvolvidas então tem que mudar o que fazer eu não sei agora a educação integral concordo plenamente também é uma das coisas que eu gosto de falar sobre educação mas não pode ser um local que onde pela manhã tem aula normal e à tarde torna-se um local de um confinamento um clube para que as crianças ali fiquem realmente tem que ter as ações realmente orientadas então eu tenho várias preocupações nisso que passa dessa terceirização já na primeira infância que passa por esse processo já no segundo período aí que é a questão da saúde dessas crianças hoje nós estamos com índices que chegamos aos nossos jovens nós fizemos um estudo no estado do Paraná estudo científico muito bem trabalhado em parceria com a Universidade Estadual de Londrina em que nós chegamos com índices de 48% com crianças aí com sobrepeso e obesidade então nível altíssimo nós estamos caminhando para uma geração doente então agora o que fazer onde buscarmos então eu acredito que numa linha dessa de uma conscientização boa envolvendo a família porque encerrando eu nunca vi uma criança de 7 ou 8 anos ir para o supermercado e comprar os alimentos para levar para dentro de casa então quem é o traficante desse alimento? é o pai é a mãe é ele que leva esse alimento porque ele não tem tempo de dar essa atenção e esse afeto ele acaba indo e deixando o tempo porque saciou a fome então isso acaba sendo um pouco forte e agressivo mas talvez para impactar tem que ser dessa forma muito obrigado gostaria de agradecer a presença do senhor Pedro também Pedro Paulo que nos abrilhantou com as suas exposições aqui eu ainda ontem tive a oportunidade de participar de uma excelente audiência pública na comissão de direitos humanos falando sobre a exploração sexual de crianças relacionadas ao estado da Paraíba Pará e Goiás os três estados ali presentes com diversas autoridades e pessoas que estão enfrentando essa realidade em seus estados e realmente aquilo que nós estamos vendo hoje disponível de conteúdos na internet e que tem o fácil acesso das nossas crianças é algo muito preocupante eu ainda vou ter agora em junho a minha primeira filha Maria Clara estamos aí ansiosos e é algo que eu me preocupo eu me preocupo porque se hoje nós já estamos vendo que no celular você tem acesso a tudo quanto mais como será daqui a alguns anos como isso estará daqui a alguns anos então se realmente a gente não se preocupar em começar a pensar meios formas que a gente consiga bloquear esse acesso mas não eu gostei muito da sua exposição quando o senhor falou não de uma maneira onde nós estamos simplesmente proibindo mas onde nós estamos dando a alternativa para que o pai possa fazer isso para que o pai possa participar para que o pai possa ter um mecanismo onde ele vai conseguir conseguir sim monitorar o seu filho então achei muito importante a sua exposição e gostaria de fazer uma pergunta da sua visão quais as consequências que o senhor vê relacionada a pornografia que essas crianças hoje têm acesso através da internet através dos sites quais as consequências que o senhor vê para a vida adulta quais as consequências qual é o futuro dessa criança como será essa criança amanhã eu gostaria que o senhor falasse um pouco agradeço a vossa excelência pergunta existem alguns estudos que mostram os efeitos da pornografia na vida familiar e no desenvolvimento das pessoas uma das coisas que se percebe com relação a pornografia é o eu diria assim a desvalorização da mulher eu acho que esse é o grande efeito para o futuro em termos de como que as crianças vão ver as mulheres no futuro a mulher que existe na pornografia ela não existe no mundo real toda a imagem pornográfica todo o apelo pornográfico ele diz respeito a uma mulher que existe para satisfazer um homem que ela existe ela não tem nenhuma necessidade para ela ela existe num padrão de beleza que não existe na realidade que ela executa atos que não existem na realidade que ela é praticamente uma escrava do homem então essa é a imagem que a pornografia vende depois de muitos anos exposto a isso uma criança um adolescente um próprio adulto que está muitos anos exposto a isso vai casar e não vai encontrar isso no seu casamento e isso além de ter inúmeros problemas faz com que aquela mulher seja desvalorizada como uma pessoa humana ou seja como alguém que tem uma dignidade muito grande a dignidade de uma mãe então eu acho que esse é um dos efeitos outro efeito que eu vejo com relação a isso é a questão psiquiátrica a questão de depressão e de dependência essa questão é bastante existem alguns estudos nos Estados Unidos é muito comum existir uma coisa chamada think tanks que são grupos de pensadores que eles se reúnem para publicar documentos que depois tem impacto no congresso americano em geração de políticas públicas e se falava que a questão do uso da pornografia como substitutivo de vamos dizer assim de busca de prazer desenfreado é algo que faz com que as pessoas tenham uma taxa de depressão e de suicídio elevada comparado aos grupos que não fazem uso extensivo desse tipo então como problema de saúde pública eu diria também que o consumo de pornografia é algo que cria um dano à saúde pública e que poderia vamos dizer assim nesse caso que foi falado anteriormente do abuso de menores a legislação é extremamente branda no Brasil toda legislação penal no Brasil é extremamente branda e um crime tão grave como esse tem umas punições vamos dizer assim muito simples muito singelas e que vamos dizer não fazem com que as pessoas se sintam preocupadas com o peso que o Estado pode colocar ali em termos de punição para aquele infrator que está cometendo um grave crime que é destruir uma criança então eu diria que esses são os efeitos que se tem visto do ponto de vista psiquiátrico e do ponto de vista de relacionamento matrimonial eu gostaria de agradecer ao senhor pela exposição até o querido deputado pastor Marcos Feliciano me provocou aqui mas enquanto ele falava eu já estava anotando aqui atentamente todas as suas sugestões que a gente pode colocar aqui no nosso parecer final e com certeza nós iremos construir juntos vou contar com a sua ajuda vou contar com a ajuda de outros especialistas também na área para que a gente possa construir juntos um trabalho nesse sentido e que se não for possível dentro do estatuto da família mas que a gente possa apresentar essa casa algum projeto de lei que possa realmente adequar a realidade que a gente está enfrentando hoje no nosso país então eu gostaria de agradecer presidente a oportunidade e de passar também ao promotor que tem algumas perguntas que foram feitas aí pelo portal e democracia muito obrigado nove relator parabéns pelas perguntas pelas provocações feitas aos nossos debatedores e como está sendo rica a audiência de hoje como nós já estamos com o avançar nas horas eu acredito que está todo mundo aqui com fome e já começamos o trabalho lá no plenário eu já vou passar para as considerações finais pedindo desculpa a todos e pedindo ao doutor Vladimir para que já nas suas considerações finais responda se for possível as perguntas dos nossos deixa eu só citar o nome deles aqui da Beatriz do Paraná da Natália de Paraguaçu Paulista e tem uma pergunta aqui do Renato de Brasília que não tem a quem foi indicado a pergunta porque ele faz uma questão a respeito do governo federal não sei se o senhor pode ler e se possível responder vamos rapidamente então as perguntas Beatriz do Paraná na pergunta muitos falam em proteger a família sobre um determinado ponto de vista exclusivamente do Estado laico a definição de família como está no estatuto atualmente faria com que o Estado deixasse de ser laico a definição de família como está no estatuto segue o que está escrito na constituição e que o Supremo deu uma outra interpretação então talvez isso não seja tão problemático em relação ao conceito do Estado laico mas o grande problema é talvez esquecer que outras famílias existem até o deputado Devandro comentou que talvez o parlamento não queira discutir isso e é verdadeiro demore para discutir porque não tem interesse porque não tem a vontade nesse momento e é um legítimo do parlamento o parlamento tem sua pauta mas ele de alguma forma ignora realidades que estão acontecendo fatos jurídicos que estão acontecendo e pessoas que ficam desprotegidas então por isso que talvez seja importante trazer para o projeto esses excluídos para que eles também fiquem de alguma forma protegidos então a definição do Estado laico como está no Estatuto a definição de família como está no Estatuto talvez não ofenda o Estado laico mas talvez ofenda outros valores porque de alguma forma a Constituição deixa de cumprir o seu papel de proteger todas as pessoas de forma igual da segurança jurídica às situações porque tem muitas situações que acabam por não ter uma definição correta as pessoas podem ficar com seus direitos desprotegidos e precisam buscar o Poder Judiciário mas o Poder Judiciário a gente sabe que é uma loteria alguns ganham outros perdem então se isso fosse definido de alguma forma a situação dessas pessoas já estaria protegida mas reconheço que realmente muitas vezes o Poder Legislativo espera até a situação a coisa madurar podemos dizer assim até porque madurando eu posso definir de uma forma mais correta minha outra questão na verdade diz que como o preâmbulo traz a fala de Deus se isso não implicaria que o Brasil não é um Estado laico não o fato de o preâmbulo invocar a Deus é uma tradição todas as constituições brasileiras com a exceção da de 1891 invocaram Deus mas é algo mais relacionado a tradição do que definição de como o Estado brasileiro é agora a única consequência é de que quando invoca a Deus demonstra que o Estado brasileiro não é um Estado contrário à religião na verdade é um valor que está estatuído lá no preâmbulo e é um valor que deve informar as interpretações a construção da legislação então ninguém aqui vai fazer uma legislação contra as religiões e por fim a última pergunta que o deputado passou qual a explicação para o governo federal insistir em publicidade de combate à AIDS que incentiva a promiscuidade sexual em vez de fomentar outros valores como abstinência fidelidade e exame de sangue antes de iniciar as relações acho que talvez os colegas pudessem falar Pedro Paulo eu acho que o governo federal ele pelo menos nos últimos anos na sua campanha contra a AIDS não tem sido muito feliz do ponto de vista do que é mais eficaz em termos de saúde pública no partir do momento eu conto uma história que eu participei pessoalmente vamos dizer numa atividade que organizamos no estado de Roraima com relação à saúde pública naquele estado havia uma senhora que estava morrendo de AIDS e ela tinha tido contato com mais de 10% da população do município então tínhamos alguns kits de teste não existia médico naquela cidade nunca foi um médico naquela cidade éramos os primeiros que estávamos ali tínhamos alguns kits começamos a rodar alguns testes para ver o tamanho da epidemia rapidamente o secretário de saúde do município que infelizmente vamos dizer assim não tinha nem conhecimento assim de leitura básica estava ocupando um cargo de secretaria de saúde ele chegou com uma caixa de preservativo eu falei para ele olha o que eu faço com isso tem 50 aqui eu falo para o pessoal dividir o que eu faço com isso daqui eu falo para o pessoal olha só tem uma aqui para cada um aqui e pronto isso resolveu o problema de saúde dividam entre vocês não existe isso isso não é uma coisa responsável você não vai conseguir dar preservativos para a população inteira você não vai conseguir dar toneladas tem gente que não vai utilizar então esse tipo de abordagem é um tipo de abordagem que não parece ser a mais inteligente do ponto de vista de saúde pública essa é a minha opinião assim e eu acho que é a mais fácil de fazer porque é só fazer uma propaganda distribuir alguns preservativos faz uma despesa ali e resolve o seu compromisso de fazer uma propaganda mas acho que não é mais inteligente o governo precisaria pensar usar aí os recursos que tem para chegar a uma solução mais eficaz do ponto de vista de saúde pública para encerrar minha participação aqui eu quero mais uma vez agradecer o convite da comissão o convite que foi proposto pelo deputado Diego Garcia dizer para mim que foi um orgulho participar aqui de uma atividade do poder legislativo pela primeira vez e entender de alguma forma como funcionam as coisas e perceber o quanto os deputados prezam para discutir as questões e para de alguma forma modificar e regular podemos dizer assim a vida das pessoas muito obrigado e obrigado pela participação de todos muito obrigado o senhor pode me pregar peço desculpas porque estou aqui desde que começou e não consegui colocar presença ainda eu vou ter que pedir para um dos deputados vir aqui só para eu poder botar presença porque quando eu encerrar eu vou ficar com falta na audiência que eu presidi desde o começo então só por um minutinho inclusive eu quero passar aqui a mão do nobre relator os livros do doutor João Maleiro porque eu acho que ninguém melhor do que o vossa excelência para ler e absorver para dentro do nosso estatuto da família se alguém tiver alguma colocação a fazer ainda alguma situação aguardamos oi os participantes a vontade aguardamos o nosso iluso presidente vou retornar já mas está ótimo então por favor reassumindo mais uma vez eu quero aqui agradecer a presença de todos eu ia passar as considerações mas eu acho que estamos contemplados todos já falaram agradecer ao senhor Pedro Paulo de Magalhães Oliveira Júnior agradecer ao senhor João Maleiro de Oliveira e ao senhor Vladimir Brega filho pela nobre participação e pela contribuição que deu a comissão do estatuto da família agradecer aqui ao nosso relator que é o requeridor dessa nossa audiência deputado Diego parabéns parabéns a todos os deputados presentes e não havendo mais nada a tratar eu declaro encerrado a audiência pública ah sim desculpa nada mais havendo a tratar declaro encerrado os trabalhos antes porém convoco a reunião para o dia 21 de maio às 10 horas conforme pauta a ser divulgada está encerrada a presente reunião e os deputados se não correrem para o plenário vão ficar com falta foi o que me informaram aqui e os deputados ...considerações que eu tinha a fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, nobre procurador, doutor Vladimir Brega, pela sua exposição. Eu queria dizer que nós estamos tendo aqui a cobertura do E-Democracia, com a participação da sociedade, e veio um recado aqui do Renato de Brasília, que quer parabenizar o deputado Diego Garcia pela iniciativa de abordar esse tema dentro da audiência pública. Também quero registrar aqui a presença de alguns deputados que acabaram chegando. Deputado Evandro Rogério Romã, do PSD de São Paulo e do Paraná. Minha assessoria falhou aqui. Paraná, perdão, nobre doutor. O senhor vai acabar perdendo os votos do Paraná por causa disso. Em São Paulo, antes de ver, haverá muitos votos em São Paulo. Em São Paulo? Pois bem. Agora eu quero passar a palavra aos deputados que estão inscritos, e se alguém ainda quiser fazer uma inscrição para a sua fala e não foi, por favor, é só comunicar à mesa. Eu tenho o deputado Alfredo Kiefer. Presidente, só eu tenho que me ausentar, até porque daqui a pouco eu viajo. Só queria registrar aqui, eu não sou, já participei de outros eventos, o Diego aqui é a minha testemunha, aqui meu colega do Paraná, como o Rogério Romã, e não sou membro da comissão, mas eu quero registrar aqui e parabenizar a comissão pelas exposições que fizeram aqui. Eu vi a abordagem de que a maioria pensa da forma como alguns aqui pensam no sentido da preservação da família e tal, mas não é o que a gente sente, infelizmente, nem mesmo no Congresso Nacional e na medida, em grande parte, da sociedade. Eu, por exemplo, eu protocolei um projeto na Câmara de obrigatoriedade, mas com opção facultativa do ensino bíblico. E eu comecei a discutir isso de forma pública e eu me aborreci até com algumas pessoas que acharam isso uma das coisas absurdas, Romã. Mas isso é uma coisa retrógrada, você está dando um passo para trás e tal. E a minha justificativa é extensa, no sentido de dizer que a Bíblia é o livro mais antigo, é o mais lido do mundo, ele concilia história, história da humanidade com ensinamentos do bem, quer dizer, não há nada de ruim se nós colocarmos o ensino bíblico nas igrejas. Uma outra vez que eu estive aqui, eu registrei e faço cor aqui ao palestrante Pedro Paulo, do nefasto resultado que nós temos com a internet, eu associo isso à televisão pública que nós temos. que eu absolutamente, eu sou totalmente favorável à total liberdade de expressão, acho que nós não podemos ter censura nos meios de comunicação, mas nós temos que dar um freio naquilo que prejudica a constituição da família, da sociedade, que essa célula, se a gente não preservar, nós temos tudo por temer o que resultado nós teremos nas futuras gerações, nos nossos filhos, nos nossos netos. De vez por outra a gente comenta, olha, estamos avançando na educação, porque muitas, nós tivemos acesso, muito mais acesso à educação, mas o uso indivíduo da internet e a exposição que nossos jovens e adolescentes têm, principalmente nos meios de comunicação, eu não sei qual é o resultado que isso terá. Então, eu penso que a Casa do Povo, o Legislativo Brasileiro, deveria criar mecanismos legais, não de censura, mas de, como disse aqui o expositor, de uma tela protetora, como nós defendemos a tela protetora na internet, nós deveríamos criar mecanismos de tela protetora à televisão. É demasiado a exposição, a sexualidade, a indução à traição, a desestruturação familiar, e isso não vai fazer bem nem para nós, muito menos para as nossas gerações. Então, eu queria deixar esse registro aqui, pastor Feliciano, que nós temos que propagar isso. Defender a família, a célula, mater, não é retroagir, não é ser retrógrado, não é ser antiquado, eu acho que é ser moderno, sim, e nós estaremos contribuindo. Eu pertenço ao PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, mas eu sempre digo que o meu partido, eu tenho jovens e eu discuto com eles e as brigas, às vezes, são grandes. Porque o meu partido é o partido conservador, liberal, democrático. conservador na sociedade e na família, democrático no sistema político e liberal na economia. Então, esse é o partido. Então, e dentro desse meu partido real, eu entendo que o conservadorismo, a manutenção daquilo que foi construído na história da humanidade, por bem, deve ser preservado, deve ser mantido e deve ser construído. Era esse o registro que eu queria fazer. Permito a minha ausência e a minha retirada. Muito obrigado. A sua excelência tem 100 anos de perdão para qualquer erro que comete. Muito obrigado pela sua fala, deputado Alfredo. Presidente, eu gostaria só de fazer um registro ao deputado Alfredo Caife, que a sugestão desse requerimento veio justamente das suas indagações naquela outra reunião. Então, apresentei o requerimento graças à contribuição que a vossa excelência deu aqui para nós naquela ocasião. Às vezes, pensamos aqui na casa que nós somos algumas vozes isoladas, mas, de repente, aparece o deputado Alfredo, que, para mim, foi uma surpresa do seu posicionamento. E isso nos estimula a continuar lutando pelos nossos princípios. Passamos, então, agora à lista dos oradores. E o primeiro orador inscrito é ninguém menos do que o relator do projeto e autor do requerimento, deputado Diego Garcia. Vossa excelência tem... Pelo regimento são três minutos, mas, vossa excelência tem o tempo que for necessário para indagar os nossos. Presidente, se me permite, eu gostaria de passar a minha inscrição, deixar ela por último, até para permitir para que os nobres colegas possam fazer suas perguntas, diante da realidade que nós estamos vivendo nessa manhã, com relação a tantas comissões, talvez algum deles tenha que se ausentar, e assim eu gostaria de ficar por último nas perguntas. nobre, como sempre, e cavaleiro, né? Então, passamos aqui à lista de inscrições. O próximo inscrito é o deputado Anderson Ferreira, autor do Estatuto da Família. Senhor presidente, eu quero, em primeiro lugar, justificar os nobres colegas aí, como o deputado Diego falou, né? Hoje é um dia de muitas atividades e a gente choca os horários nas comissões. Eu tenho três comissões, praticamente, no mesmo horário, mas aí não consegui chegar a tempo, né? E eu vi os comentários, ao chegar, né, de alguns parlamentares que já tinham passado por aqui, estavam registrando presença também, participando de outras comissões, de como foi importante o debate, a participação do doutor Pedro Paulo, também do doutor João Malheiro, né? E eu consegui ainda pegar uma, pelo menos, na palestra aqui, eu consegui, que foi a do doutor Vladimir. E eu fico muito feliz, quero dizer que isso é uma realização de um grande sonho. Eu, quando cheguei aqui há quatro anos e meio, quatro anos atrás, na legislatura passada, eu via nesta casa vários debates importantes, mas não via se debater aqui nesta casa políticas públicas para a valorização da família. Tinham, sim, projetos que traziam um bem-estar para a família, mas não que se, assim, um único projeto que conseguisse trazer um conjunto de ações de políticas públicas. Foi daí que surgiu a nossa ideia de elaborar o Estatuto da Família. E hoje, a cada dia, eu tenho vivido um sonho de ver essa casa parar, como o deputado Marcos Feliciano acabou de falar, a gente vai se surpreendendo em cada audiência pública, em cada reunião da comissão especial, porque era um sentimento que há, nós percebemos na sociedade, e dentro da casa também nós percebemos isso através de parlamentares. Mas, hoje, esse sentimento, ele se expande e ele se materializa, não é? Em participações, em surpresas em cada reunião que nós temos, assim, de adesões. Eu não tenho dúvida nenhuma que, a partir do momento que essa comissão aprovar esse relatório, com a participação popular através de audiências públicas, com a participação dos colegas aqui, o que nós trouxemos como autor desse projeto, foi apenas um esqueleto, um norte para que possamos seguir. Toda comissão especial e cada projeto que tramita na comissão especial, ele sofre modificações e adequações, não é? É, porque eu não sou palatino aqui da verdade e achar que todo o nosso projeto possa ser perfeito, não é? Eu tenho certeza que esse conjunto de cabeças pensando, não é? De participação popular, os anseios que a sociedade, assim, necessitam para que possa ser mais eficaz, não é? É, mais do que importante, num processo, na tramitação de um projeto. Então, eu quero aqui agradecer, agradecer a participação de cada um de vocês, agradecer aos parlamentares que têm se esforçado muito, a Casa Vive um Momento, né? Difícil. Nós, ontem, seguimos a madrugada em votações, o horário prejudica um pouco, porque nós temos várias comissões nesse mesmo horário, mas, mesmo assim, eles não deixam de estar presentes em cada reunião, como também os convidados que, assim, são trazidos para cá e enriquecem muito esse projeto. Então, essa minha fala é mais um agradecimento, agradecimento pela oportunidade que vocês estão dando para nós, parlamentares, para a sociedade brasileira, para enriquecer esse projeto, que, tenho certeza, será um dos projetos mais importantes nessa legislatura. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Anderson Ferreira, pela sua interpelação, parabéns pela sua iniciativa, por ter pensado nisso, e por ter se dobrado sobre um assunto que ficou adormecido durante muitos anos no nosso país, que é um assunto sobre a família. A família só passa pelo descaso e pela degradação que vivemos hoje, exatamente pela falta de coragem, porque acredito que todos enxergam, ninguém é cego, mas, ao longo dos anos, as pessoas perdem a coragem de debater o assunto, de trazer a bairro ao assunto. Bem disse aqui o nosso procurador alguns assuntos que são importantíssimos. Existem outras formas de família, como agregar-las, como entendê-las, como absorvê-las, que norte ser dado. Mas, enquanto alguém não tem coragem, as coisas passam despercebidas no nosso país. Então, parabéns pela sua iniciativa. Deputado Evandro Gutzi, Vossa Excelência tem até três minutos, ou quantos minutos achar necessário para as suas interpelações? Eu vou ignorar a segunda parte, porque isso pode não ser prudente. Primeiro, cumprimentar a Vossa Excelência, o deputado pastor Marcos Feliciano, e, sobretudo, pela presidência nesse momento, cumprimentar o relator, o deputado Dias Garcia, pelo trabalho que tem feito, o esmero que tem dado a essa semente plantada pelo deputado Anderson Ferreira, que é importante essa delimitação. Eu, infelizmente, não consegui pegar a palestra do doutor Pedro Paulo. Me recinto disso, mas consegui pegar pontos que eu reputo fundamentais, tanto do doutor João Malheiro, quanto do, de Sua Excelência, o doutor Vladimir. Me parece aqui uma coisa, e eu vou começar de trás para frente. Primeiro que eu concordo plenamente com Vossa Excelência de que essa tarefa compete ao Congresso Nacional. E me parece que, com todo o respeito que tem ao Supremo Tribunal Federal, ele usurpa funções quando invade Searas, que só poderiam ser bem debatidas fruto da deliberação, porque é assim que funciona a razão prática. A razão prática, que é o modo como pensamos nas questões ligadas à ação e política, moral, direitos, são, por definição, temas ligados ao agir humano, à conduta humana. Esses temas só funcionam mediante deliberação. O bom Aristóteles dizia que em uma sociedade em que tivesse alguém com a virtude tão grande, seria ideal que ele sozinho governasse. Mas esse sujeito não se acha em qualquer esquina. Então isso não seria bom. Depois ele diz que se houvesse um grupo pequeno de pessoas, uma aristocracia, cuja virtude fosse também irrepreensível, que eles governassem, porque seria fácil, menos pessoas decidindo e refletindo. Mas também não é fácil. E, portanto, ele já lá, não chamava de democracia, porque democracia era a deturpação disso, mas a politia ou politéia, ele dizia que era melhor contar com a mediedade das virtudes, com o meio das virtudes. E essa, no fundo, isso não existia na época, mas era, no fundo, a gênese do que hoje nós fazemos aqui do Parlamento. Então essas questões só podem ser tratadas nesse âmbito. E quando o faz de uma maneira diferente, quer em decisões monocráticas, quer mesmo em decisões colegiadas, mas de colegiados que não representam, não tem em si a plasmada, a pluralidade das opiniões sobre política, sobre moral, sobre direito, ela não conseguirá jamais ter. E veja que coisa interessante. Age o Congresso... Vai parecer paradoxal o que eu vou dizer aqui, e talvez até com equívoco lógico. Mas age o Congresso Nacional também quando não age. Age o Congresso Nacional quando diz nós não achamos que devamos mudar esse assunto. E essa inação deliberada, proposital do Congresso Nacional, deve ser respeitada. E quando não é, na minha humilde opinião, trata-se de uma usurpação de outras funções constitucionais. Um outro ponto que V. Exª tratou, e aqui nós estamos num processo de reflexão, gostei muito, em primeiro lugar, da análise do Estado laico, e dizer que quem contribuiu, a instituição que mais contribuiu para a laicidade do Estado foi o cristianismo. Porque a laicidade do Estado é uma reação à tentativa dos poderes públicos, em algum momento, querer impor à religião, na época, quem seriam os bispos, quem seria cardeal, quem seria papa. havia uma pressão muito grande de autoridades da época para que isso acontecesse. Então, naquela ocasião, constrói-se uma frutuosa doutrina do Estado laico, segundo o Alcoaltes, olha, o Estado tem que cuidar das questões terrestres. É interessante, por exemplo, que no âmbito da Igreja Católica, e aqui não faço, procuro sempre manter a autonomia das realidades, a autonomia das realidades temporais, como a gente diz, frente a realidades transcendentais, que eu não desprezo, mas mantenho-me aqui, eu sou deputado federal, sou no âmbito de uma realidade terrestre, da razão, e assim, procuro sempre me colocar. Mas no âmbito, inclusive, da Igreja Católica, não há questões dogmáticas sobre a família. A família não é tratada, não há dogma sobre a família. Porque no âmbito da Igreja Católica, o dogma se dá em questões que são teologicamente controvertidas. Quando surgem grandes debates teológicos, depois de um grande esforço dos teólogos, a Igreja coloca numa tentativa, não estou aqui dizendo, não estou defendendo essa visão, pelo contrário, nos damos muito bem aqui aqueles que têm vertentes religiosas diferentes, mas é a proteção da fé do simples, digamos assim. A família não é tema de dogma na Igreja Católica. A proteção à vida não é tema de dogma na Igreja Católica, porque esses temas são temas aos quais nós chegamos tranquilamente pela via natural da luz da razão. Então, por isso, não precisamos de dogmas para esse tema. Então, quando alguém vem dizer que é dogmatismo, não, não, esses temas não estão no âmbito de dogmas, esses temas estão no âmbito da razão. E aqui me preocupa uma questão importante, portanto, eu me felicito com a contemplação que a Vossa Excelência faz da laicidade do Estado. Talvez o maior pensador que nós tenhamos no mundo nisso é um espanhol chamado Andrés Olheiro, que é juiz do Tribunal Constitucional da Espanha, e talvez o maior pesquisador sobre laicidade e laicismo. E o que vivemos no Brasil hoje é um laicismo, ou seja, aquele que por algum momento, por alguma razão, tem, descobre-se que o sujeito é cristão ou alguma coisa, esse é um párea e precisa ser segregado da sociedade. Eu tenho registro de casos de professores que, aprovados em concurso em universidades federais no Brasil, se o aluno se revoltaram, não, ele não pode ser professor de filosofia porque ele é católico. Isso aí feriria toda a consciência de concepção de laicidade. Sem querer me estender que o tema é tão importante e as contribuições de vossa excelência e de vossas senhorias certamente tão ricas, mas dentro da tarefa do Congresso Nacional, eu não acho que nos caiba dizer o que é família. Nós podemos, sim, reconhecer juridicamente aquilo que a natureza apresenta como família. Porque eu sou daqueles que ainda acredita que o ser humano é capaz de contemplar a natureza e extrair dela a sua racionalidade. Eu vou repetir o que já disse aqui, me impressiona, eu gosto muito de programas sobre o reino animal, Animal Planet e outros aí, e fico impressionado com a riqueza e a sofisticação a que a ciência chegou em perceber o porquê das coisas. O porquê da cor de um determinado animal, a acidez de sua saliva, enfim, milhares de outros exemplos. Olha, ele tem o dente assim porque ele come determinada coisa assim. Ou seja, há uma racionalidade na natureza. Há um porquê das coisas serem como são. E isso, no âmbito do reino animal, já ficou assim, inclusive rende canais de televisão que tratam exclusivamente sobre isso o tempo todo. O que me assusta é que quando nós olhamos para o ser humano, toda essa sofisticação simplesmente desaparece. E aqui vou voltar a lembrar Chesterton que, e vou parafraseá-lo, não o tenha, entre aspas, ele dizia o seguinte, que um elefante tenha tromba é uma coisa curiosa. Que dois o tenham é impressionante. Que quatro elefantes tenham tromba é um milagre que todos os elefantes tenham tromba. Isso é um complô. Isso é um complô. Claro que isso era um sarcasmo, uma ironia aos céticos, àqueles que não conseguem olhar a natureza das coisas e extrair dela uma racionalidade, um porquê de ser. Então não acho, eu acho que seria pretencioso no Congresso Nacional, por parte do Congresso Nacional, dizer, nós vamos dizer o que é família. Nós podemos aqui criar uma lei dizendo o que é porco. Isso não transformará os porcos e nem transformará as galinhas em porcos. Porque é uma realidade a ser observada. Cabe a nós, sim, percebendo essa realidade, ordená-la ou sugerir a sua ordenação de uma maneira diferente. Porque senão nós caímos num risco sério que é o risco dos nominalismos. Os nominalistas achavam que se dessem um nome para uma determinada coisa, aquilo transformaria a natureza da coisa. E eu não quero comparar as duas situações, porque comparar as coisas ao nazismo é sempre uma beira, assim, uma coisa ralé. Radical e ralé. Então, na minha predição, não é essa. Mas o nominalismo foi um dos pressupostos para que o nazismo pudesse viver o que fez. Por quê? Há um filme muito interessante, eu nunca me recordo o título, mas que mostra um filme que passa praticamente em uma mesa em que a cúpula nazista passa a decidir sobre a solução final dos judeus. E eles começam, a ideia final é desenvolver uma lei que permita a solução final, porque os nazistas eram extremamente legalistas, uma preocupação com o direito positivo como nós não temos hoje, mas, então não podia ser uma coisa que não pudesse ser racionalmente explicada. E eles começam a dizer, nós temos que acabar com os judeus, não dá para criar mais campos de concentração, eles não morrem suficientemente bem por causas naturais, enfim. mas aí começam a discutir, olha, nós não podemos matar alemães, e essas pessoas são alemãs, eles começam a dizer, não, espera um pouquinho, mas, quem é filho de pai, os judeus atribuem a, se eu não estou errado, o pastor Marcos Feliciano é grande especialista nesse assunto, atribui a filiação à mãe, então não tem problema, se é filho de pai alemão, isso aí já não tem problema, então vamos construir aqui, se é pai alemão, já não é mais alemão, se é filho de pai judeu, não é mais alemão, de mãe judia, ele não é mais alemão, porque a nacionalidade dos judeus é dada pela mãe, então se é mãe judia, não é mais alemão, e foram construindo uma grande arquitetura deplorável, não há dúvida, para dizer quem era alemão, e ao final da reunião, estava decidido quem era alemão, quem não era mais alemão, ou seja, damos nomes, e dos nomes nós construímos realidades, e nós não acho que tenhamos esse direito, não estou dizendo que é culpa minha, ou do deputado Diego, nós não temos esse direito de por nomes construirmos, família é uma realidade natural, todas as espécies tendem a procriação, o ser humano no que tem de biológico também entenderá, só que a procriação no ser humano depende num passo dois que é a educação, coisa que não existe, educação em sentido estrito não existe nas outras espécies, educação é a especificidade humana, e a educação depende de formação teórica, defende de formação prática, a educação, e aqui, saúdo doutor João Malheiro, que brilhante exposição com a qual vossa senhoria nos brindou, a educação pressupõe o conhecimento das faculdades da alma, que o ser humano é um ser com que tem inteligência, que tem vontade, e que tem sentimentos ou sensações, uma sensibilidade, e que o que caracteriza a humanidade é justamente a não sujeição à sensibilidade, o que é próprio dos animais, mas uma possibilidade de se posicionar perante elas a partir da inteligência e pelo caminho da vontade, digamos assim. Isso nos faz humanos, e essa especificidade humana exige um processo educacional, e que por seu lado exige uma construção, que é o que nós chamamos de família, mínima que garanta que esse processo possa ser bem cuidado. Tanto que essa coisa de colocarmos todos nas escolas, a escola só educa quem já é educado. Se não há o mínimo de virtude, de humildade, de respeito ao professor, não tem processo educacional, não se forma, e isso se aprende em casa, e a boa psicologia dá conta que os estándares principais se formam até os seis, sete anos, se eu não estou enganado, não é bem a minha área. Então, acho que nós devemos sim, e aqui nessa comissão, com um compromisso muito sério, aqui há deputados sérios, ainda que divergentes, mas um trabalho sério, então não temos, na minha opinião, o direito de dizer o que é família. Nós temos que reconhecer o que é a família. E aqui não faço juízo concreto de nenhum caso, de nenhuma situação das vidas pessoais das pessoas, de maneira alguma. Pelo contrário, a pessoa humana, independente de qualquer das suas circunstâncias, deve ter a sua dignidade respeitada. Se ela tem uma orientação sexual diferente da minha, ou mesmo da qual eu divirja, ela deve merecer o meu respeito absoluto. E por isso, eu seria contrário a qualquer forma, como sei que é, no caso do pastor Marcos Feliciano, deputado, do deputado Dias Garcia, nós aqui seríamos os primeiros a combater qualquer forma de homofobia. O dia que eu tiver uma notícia de que alguém aprovado num concurso dificílimo do Ministério Público do Estado de São Paulo, sou praticamente seu vizinho, moro em Tupã, conheço Santa Cruz do Rio Pardo, Orins, toda aquela região, lugar fantástico. O dia que eu souber que alguém aprovado o concurso do Ministério Público não é nomeado porque é homossexual, eu seria o primeiro a ir defender essa pessoa. Porque isso seria, sim, uma homofobia e seria uma usurpação. Enfim, para terminar, agora, uma outra questão, uma família pressupõe a procriação, a manutenção da espécie, mais um processo que eduque para a liberdade. Um processo que eduque para a liberdade. E isso pressupõe pessoas do mesmo de sexos distintos. Isso pressupõe não só sob o aspecto biológico, mas sob o aspecto, já isso já é comprovado, que homem e mulher são diferentes. Isso não é culpa minha, não é culpa do pastor Marcos Feliciano, isso foi a natureza que assim constituiu. São diferentes, complementares, complementares. Eu dizia, inclusive, ontem, que nós chegamos já há muito tempo a uma bela sofisticação dos papéis de homem e mulher. Os contos de fada foram uma literatura surgida na Idade Média que queriam dizer o seguinte, que a supremacia física do homem não poderia ser canal de usurpação e de dominação da mulher. Pelo contrário, deveria ser um serviço de proteção e resguardo à mulher e à sua família. Enfim, distintos, complementares e necessários para a formação familiar. Desculpa ter me estendido, mas eu acabei ficando com a última parte da fala de Vossa Excelência. e eu já adverti no início, agradeço pelo belo trabalho que tem feito junto com o deputado Sócio na condução desse trabalho, o deputado Diego, o deputado Anderson. Esse tema é fundamental, não por aspectos religiosos. Não haverá Estado sem família. Muito obrigado. Muito obrigado, nobre deputado Evandro Gussi, pela brilhante explanação e pelo equilíbrio nas suas palavras. Ponderação é sempre uma marca de um grande legislador. Deputado Evandro Rogério, nós temos Evandro ao quadrado aqui hoje, né? Isso era uma... Já numa outra reunião, nós falamos que isso era uma... era uma dificuldade na infância, que eram bem poucos, Evandro, e aqui nós nos encontramos em dois na mesma comissão por várias vezes. Mas queria cumprimentar o pastor Feliciano, cumprimentar o Sócines também, devido a sua ausência, o Diego, o Diego, que foi o autor dessa audiência. Aos palestrantes eu não tive a oportunidade, estavam nos ministérios, hoje acabei fazendo duas audiências nos ministérios, que é também uma das funções que nos acarreta, porque se você acaba não tendo essa possibilidade, quando elas são marcadas, você acaba não realizando algumas ações que são diretamente também ligadas. Mas eu, ouvindo o que eu pude ouvir aqui, e o entendimento, alguns conceitos, eu falo que quando você entra no ponto família, você... rapidamente você é levado a aspectos religiosos. Rapidamente você tem. E quando você envolve e você se posiciona forte nisso, você tem... leva uma pecha rapidinho, ou duas. Ou você é retrógrado, ou você é fundamentalista. E isso acaba, muitas vezes, fazendo aquela situação do encolhendo. Acho que foi até... o senhor que falou que você acaba, muitas vezes, não discutindo, ignorando. e neste ignorar, você vai perdendo as particularidades e a sensibilidade do ser família, da estrutura, dessa maior instituição que se tem, que é a instituição família. Então, eu pergunto, e eu concordo muito bem com o meu chará, meu colega deputado Evandro, nós não podemos sair daqui, realmente, com um... o que é dizer, olha, isso daqui é família. Porque a família, ela já tem, ela já tem toda a sua a sua estrutura, a sua existência, mas nós podemos discutir, realmente, quais são os melhores caminhos e colocar a aprovação, realmente, dentro de um entendimento. O que eu acho que não é nem esse o nosso, nossa intenção de dizer, olha, família é isto ou é aquilo, mas discutirmos um eixo norteador de que, enquanto esta casa, esta ação, acredita, realmente, que tem os seus, seus valores. E eu sou muito, muito aberto nessa ação, em relação a que, o que é e o que não é família. Eu tenho o entendimento de que ela é a presença de duas pessoas, principalmente, eu digo assim, dois homens e duas mulheres, conforme foi falado, mas eu me pergunto em algumas situações, ao qual eu já vivenciei num nível parentesco, de duas irmãs que perderam muito cedo seus pais, e as duas cresceram, constituindo, entre elas, uma grande família. Então, se nós levarmos a ferro e fogo de que é um homem e uma mulher, como que essas duas pessoas, desse nível parentesco meu, eles constituíram uma bela de uma família, desenvolveram, quer dizer, resolveram juntas manter aquela dinastia familiar que elas herdaram dos seus pais. Então, é uma coisa muito ampla, é uma ação bastante forte. E eu pergunto também assim, por que é que é tão difícil, muitas vezes, educar isso, levantar uma situação tão, ao mesmo tempo, tão simples, na escola? E eu não tive a oportunidade, doutor João Malheiro, de ouvir, talvez o senhor tenha até respondido, e eu não tive a oportunidade de ver. mas são alguns pontos que, por que é difícil responder? E por que que, em algumas situações, talvez o senhor também já tenha respondido, de quando se debate isso, nós temos aqui estilos educacionais confusos, estilos educacionais que nos levam a várias interpretações, se é algo tão simples, tão fácil de ser entendido, de ter... Eu falo que os valores familiares, eles são, eu vou dizer assim, a base, eu que venho da origem do esporte, e para os gregos, o esporte, ele era um lapidador do caráter, eram três bases que lapidavam o ser humano. O primeiro era a família, que dava os valores éticos, morais, a estrutura do ser, conforme a Vossa Excelência, o deputado Evandro falou, moldados, muitas vezes, até os sete anos, conforme as teorias freudianas, enfim, outras que têm essa ação. Há controvérsias em relação a isso, mas a maioria das literaturas trazem isso. Aí você vinha para o aspecto educacional, a educação que te dava a tecnologia, o desenvolvimento, a inovação, tá? E a partir do momento em que você tinha a base desta pirâmide, você tinha a família, a haste esquerda da pirâmide era a educação, quando você estava pronto com seus 18, 19 anos, você ingressava um pouco antes, ingressava na vida do esporte, tá? E que deste conjunto, família, educação e esporte, você saía como uma palavra, você era o combatente, que é a palavra atleta em grego. Então, eu diria que todo este conceito, ele se perdeu, inclusive para o esporte, que é a minha origem, inclusive boa parte dela em relação à família, tá? Que foi transferido, muitas vezes, esses valores éticos e morais para a haste esquerda da pirâmide, para a escola, para a parte educacional, e que não é essa a função. Então, muitas vezes eu me pergunto e isso me trouxe, primeiro, para os valores cristãos que tenho, para os valores de entendimento realmente de uma família sólida, de um entendimento da origem que eu venho como descendente italiano e como eu trago isso forte e tento transmitir hoje para os meus três filhos a força que tem a família em todos os momentos. Então, isso para mim é algo muito relevante, tem um apelo muito forte e me traz e sinto muito não poder ter acompanhado, mas muitas vezes as coisas elas são atropeladas, são desta forma. Mas esses valores, eu digo aos senhores que são valores que eu quero, pretendo pelo menos discutir de uma forma muito forte e que a gente saia pelo menos daqui apresentando dentro desse projeto de lei, desse estatuto, algo que realmente que a sociedade entenda como um possível, repito, possível conceito. Ninguém aqui é dono da verdade ou quer estipular, dizendo, olha, a partir de agora a instituição aí que existe há milhares e milhares de séculos aí vai ser desta forma. mas pelo menos dizer o seguinte, discutimos e acreditamos na força dessa instituição máxima que é a família. Obrigado. Muito obrigado deputado Evandro Rogério pela sua interpelação e antes de passar a palavra ao relator do projeto, eu indago ao deputado Evandro Rogério se vossa excelência poderia assumir essa presidência por um minuto para que eu possa fazer umas inagações também sendo vossa excelência entre esse Evandro e aquele, acredito que o senhor tem mais experiência em idade, que é assim que manda o regimento da casa. Muito bem, tudo bem, tudo bem o senhor está, tudo bem. Bom, neste momento passamos a palavra ao pastor Marco Feliciano. Deputado Evandro, presidente em exercício neste momento, muito obrigado pela oportunidade, quero aqui pedir desculpa aos nossos debatedores que aqui na casa a gente quase não almoça, a gente esquece que a gente é ser humano e é dado o avanço do horário. Mas eu queria aqui fazer apenas algumas colocações, inclusive na fala do doutor João Malheiro de Oliveira, temos algo em comum, papai era lisboeta, meu pai nasceu em Lisboa, então também tenho sangue português nas veias. Na sua fala, a senhoria falou aqui sobre haver uma outra vertente dentro da escola, uma vertente da qual o senhor não concorda. Eu queria que o senhor pudesse falar para nós um pouquinho sobre esta vertente da qual o senhor não concorda e explique porquê. Nos últimos anos, parece que as nossas universidades federais, elas foram tomadas por um outro tipo de pensamento, uma outra escola filosófica, uma escola onde a família, parece que ela não tem muito pensamento, não tem valor, pelo menos não o valor que a sociedade toda espera. Nos últimos anos, é claro que, dado, tudo aqui não é nada absoluto, também não chega a ser abstrato, mas os pensamentos de Karl Marx, mas trazidos aqui para o nosso ocidente através de Gramsci, eu acho que, trazendo uma revolução cultural, e nessa revolução cultural, parece que as escolas foram bombardeadas demais. Se não me falo na memória, o primeiro grande nível opressor pelo qual passa o ser humano no pensamento de Karl Marx é a criança dentro de casa porque o pai oprime. Não, essa é a segunda. Primeiro é o marido oprimindo a esposa, a mulher, daí toda a vertente da nascente do feminismo. E o segundo é o pai e a mãe oprimindo a criança. Então, a liberdade tem que ser dada a qualquer custo e daí, talvez, o processo de libertinagem. quando a vossa senhoria fala sobre haver uma outra vertente dentro da faculdade, dentro das universidades que batem com o pensamento da qual o senhor apresentou aqui, onde a educação ela pressupõe a proteção vinda dos pais na sequência dos seus mestres na escola para os alunos e então os alunos serem entregues para uma sociedade sadia, parece que isso não é visto hoje em dia. O que o senhor pode nos dizer sobre essa outra vertente, doutor João? Só abrir aqui. É o vermelho, né? O senhor tem que apertar ali. Isso. Alô? Estamos ouvindo? Estamos ouvindo? Perfeito. Muito bem. Então, você realmente foi no ponto, né? Você percebe toda essa ideologia marxista, né? É uma história longa, não vou aqui expor porque isso aí nos levaria muito longe, mas, sem dúvida alguma, as nossas universidades, principalmente todas elas na linha das humanidades, estão permeadas dessa filosofia que é uma filosofia materialista. É uma visão do ser humano como se ele fosse um mero animal, né? E não tivesse o seu lado transcendente. Quando você despreza o seu lado transcendente, você imediatamente despreza a sua parte intelectual e volitiva, que são as nossas partes superiores do homem. Os animais não têm inteligência e vontade como nós. Eles não têm poder de escolha. E quando você transforma o homem num animal, somente animal, você destrói a educação. As nossas universidades trabalham por aí, veem-nos como meros animais. E nesse momento você destrói o ser humano e a educação. Nós somos seres humanos que eu costumo defini-los como animais racionais e relacionais. Então, fomos feitos para pensar e fomos feitos para amar. quando nós não educamos o jovem nessas vertentes, simplesmente nós estamos diminuindo e tirando a dignidade, como disse muito bem a excelência do apetado Evandro, que está inerente entre todos nós. Então, quero que vocês entendam que quando nós na universidade encontramos uma vertente materialista, simplesmente eu vejo uma vertente que está desvirtuando o que é educar. me sinto contemplado nessa fala, muito obrigado. Queria também aqui parabenizar o doutor Pedro Paulo, que agravante no seu nome tem dois apóstolos somados aí dentro, né? E pela sua exposição sobre como a internet hoje tem se tornado esse vilão. Embora o senhor já tenha apresentado aqui para nós algumas soluções como filtros, como é que o senhor acha que deve agir esse parlamento na questão da educação para os nossos filhos dentro desse processo, dessa tecnologia desenfreada e que hoje traz tanta desinformação para os nossos filhos? Muito obrigado aí, Vossa Excelência, o pastor Feliciano pela pergunta. Eu acho que é uma pergunta que eu gostaria de ter podido falar e agradeço a oportunidade. Olha, o parlamento eu vejo que tem inúmeras possibilidades, né? Para citar alguns exemplos de como que o parlamento poderia ajudar a sociedade nessa internet mais saudável, né? O parlamento tem poder de determinar que o governo ofereça subsídios, né? Para que as famílias adquiram mecanismos de controle de conteúdo, né? Eu não acho que o parlamento deva impor o controle de conteúdo porque isso aí violaria a nossa Constituição em termos de liberdade de expressão e nos aproximaria de regimes totalitários, né? Mas o parlamento pode facilitar as famílias a terem esse acesso, né? Ou seja, provedores de internet que tenham que oferecer como algo opcional ou, vamos dizer, que sejam obrigados a oferecer uma opção à família e aí cada pai, cada mãe dentro do seu projeto educacional pode escolher aquilo ali, né? porque existem famílias que têm condições de pagar ali um valor pequeno para ter um acesso à internet mas que não têm condições de pagar por uma tecnologia mais sofisticada para ter esse controle, né? Então o parlamento pode dar essa opção. Além disso, o parlamento também como forma, como, vamos dizer assim, na regulamentação das escolas nas quais o governo tem responsabilidade, né? Isso já existe em vários estados, por exemplo, o estado de São Paulo tem uma legislação específica em que as escolas públicas oferecem uma internet sem conteúdos que não têm nenhuma relação com o estudo, né? Conteúdos pornográficos eu acho que é algo que é bastante ponto pacífico, né? De que tanto o município de São Paulo como o estado de São Paulo tem uma legislação específica que estão implantadas em funcionamento e as escolas públicas todas do estado e do município em nível de ensino médio e ensino básico tem filtros de conteúdo atualmente funcionando eu participei desse projeto vamos dizer como consultor e também participei acompanhando a instalação disso daí e sei que está em operação e que funciona muito bem não há queixas ou seja o aluno não se queixa de não poder acessar pornografia na escola ele não tem esse tipo de demanda por enquanto e acho que é uma demanda que não viola vamos dizer assim a Suprema Corte americana quando definiu esse termo e eu uso muito metáforas americanas porque eu acho que ele tem um sistema legislativo um sistema judicial bastante interessante a Suprema Corte americana um dos juízes teve uma frase famosa que ele diz assim eu não sei definir pornografia mas eu sei que quando eu olho para uma coisa eu sei o que é então essa frase de um dos juízes da Suprema Corte americana quando definiu esse tema do direito das escolas de controlarem isso de que isso não violaria a primeira emenda da Constituição americana que é a liberdade de expressão e a liberdade religiosa justamente é um papel do parlamento de controlar suas próprias escolas as escolas em que o governo tem responsabilidade outra coisa que eu vejo que o parlamento poderia contribuir no caso dos videogames de que essa classificação que hoje é uma classificação indicativa por exemplo que se exigisse uma prova de identidade para a aquisição dos jogos que estão classificados como 18 anos de que houvesse jogos extremamente violentos de que houvesse uma prova de identidade ou que os pais tivessem talvez uma tarja como há no caso do cigarro de que esse jogo contém cenas fortes de violência estupro etc e tal ou seja o pai tem que saber o que está comprando para sua casa e o parlamento pode ajudar o pai que é menos atento a ter um aviso grande de que aquele conteúdo ali então vejo que são várias formas em que não se viola a liberdade de expressão não se viola as liberdades individuais mas que o governo pode contribuir com medidas que auxiliam aqueles que tem que educar e educarem de maneira eficaz eu agradeço novamente de coração assim a pergunta pastor Feliciano vossa excelência excelente pergunta e agradeço muito aí a oportunidade eu que agradeço deputado senhor Pedro Paulo e se o relator não acatar essas opiniões eu vou lançar esses projetos aqui são projetos extremamente interessantes e isso soma ao trabalho dessa legislatura senhor presidente me sinto contemplado para benizar também o doutor Vladimir Brega que aqui falou sobre família e a questão acho que a dúvida que paira sobre a sociedade e aqui às vezes acaba convergindo em disputas é família e casamento casamento uma coisa e a constituição da família outra eu fui criado só com a minha mãe então não tive a figura paterna em contrapartida tive um avô dentro de casa então nós temos uma família monoparental aqui formada então a família se colocada dessa forma e a questão da dúvida acerca sobre o casamento da união de um homem e de uma mulher isso é um outro assunto que o nosso novo relator vai sofrer bastante para poder definir isso muito obrigado senhor presidente convido o pastor Feliciano para que o deputado pastor Feliciano que assuma a presidência muito obrigado deputado Evandro vamos agora para ouvir o nosso relator e autor do requerimento deputado Diego senhor presidente se me permite desculpa relator meu querido amigo Diego eu queria pedir desculpas por não ter conseguido ficar o tempo integral aqui deputado Diego porque nós estávamos no sistema prisional falando sobre as APACs e a contribuição lá era era fundamental e só hoje podia usar a palavra para esse fim deputado Ero seu nome estava aqui na lista estava e agora o senhor apareceu o senhor fica à vontade mas para parabenizar ouvi pouco os expositores mas desse tema também conheço relativamente bastante e só um comentário não tão dentro do contexto aqui mas para parabenizar o nosso relator e os vice-presidentes o presidente da nossa comissão nós fizemos em Minas Gerais na segunda-feira a primeira audiência pública do Estatuto da Família em Varginha no sul de Minas e foi acima da nossa expectativa na Câmara Municipal de Varginha a audiência pública extremamente prestigiada com todos os segmentos movimentos evangélicos católicos de outras religiões entidades da sociedade civil pastorais movimentos foi espetacular seu presidente espetacular e quero aqui elogiar e aplaudir o nosso relator que ao perder o voo de do Paraná para Confins eu já me preparava para conduzir aquela audiência pública pois ele pegou o carro e viajou do Paraná até Varginha dirigindo o próprio carro para chegar a tempo de fazermos a audiência pública que foi um grande sucesso então parabéns deputado Diego Garcia que também é o propositor desse requerimento que proporcionou essa esse importante encontro e parabéns pela forma coerente aberta e séria e responsável com a qual vocês estão conduzindo os trabalhos desta importante comissão é uma honra para mim fazer parte dessa comissão e quero sempre que possível estar mais presente o conflito das comissões nos impedem de fazer tudo da melhor forma que o governo gostaria essa é basicamente a minha colocação senhor presidente deputado Ero eu queria informar que toda a audiência ela é gravada e os deputados que quiserem adquirir as falas dos debatedores como eu vou fazer para depois estudar e ouvir com mais apreço porque aqui é tudo muito rápido está à disposição na Câmara dos Deputados basta só os assessores dos gabinetes pedirem e enviarem os seus deputados com a palavra o relator do projeto deputado Diego Garcia senhor presidente senhoras senhores expositores meus amigos parlamentares colegas de casa gostaria de agradecer as palavras por vossa excelência já dirigida a minha pessoa mas de dar os créditos também da realização dessa audiência pública aos parlamentares a ideia surgiu a partir de uma outra audiência pública que aqui tivemos como já citei o nome do deputado Alfredo Caifer e assim como o nome de outros parlamentares que estavam aqui presentes e fizeram inúmeras sugestões também atendendo a sugestão da população que queria ouvir sobre o tema laicidade do estado onde fiz o convite ao promotor Vladimir para que estivesse aqui conosco e agradecer os demais expositores também que contribuíram ricamente para contribuição do nosso trabalho e para o meu parecer que irei apresentar em breve eu ouvi atentamente a todos confesso que a medida que as audiências vão acontecendo a nossa missão ela vai aumentando o corpo ao qual o autor do projeto que esteve aqui presente citou vai sendo dado a ideia inicial proposta pelo autor do projeto então uma cara nova o estatuto da família vai ganhando e vai se fortalecendo eu acredito que ao longo do tempo pois ainda teremos várias audiências públicas tem vários requerimentos que foram apresentados pelos deputados que ainda serão realizadas aqui em Brasília e não só em Brasília em vários estados do nosso país vários estados foram contemplados então o espaço está aberto onde todos podem participar agradecer ao E-Democracia que está nos prestigiando mais uma vez fazendo a transmissão ao vivo da comissão mostrando a participação assim também dos parlamentares e abrindo o espaço para que a população também possa fazer pergunta no caso hoje aos nossos expositores e acho que o querido presidente dessa comissão já tem algumas aí em mãos já está inclusive encaminhado o nosso nobre procurador foi bombardeado aqui logo logo ele vai fazer exposições já tem algumas em mãos que serão respondidas então isso mostra aquilo que nós no início apresentamos como um plano de trabalho a ser realizado para o nosso parecer que está sendo cumprido e realizando ele da maneira mais democrática possível onde todos podem participar e é um tema que realmente a sociedade brasileira precisa participar e quer participar a gente vê que aonde a gente passa e foi o que aconteceu na cidade de Varginha sul de Minas onde parabenizei o deputado Eros Biondini que coordenou os trabalhos a pedido do presidente dessa comissão deputado Sostenes levando para o interior do estado a audiência pública prestigiando aquele município e foi uma audiência riquíssima onde os vereadores daquela cidade um deputado estadual também ali do estado do estado de Minas Gerais se comprometeram a partir daquele momento em acompanhar esse projeto de lei acompanhar essa comissão e também a realizar outras audiências públicas no município e enviar para essa comissão e para esse relator também sugestões a esse projeto e assim será em todos os demais municípios bom falando aqui um pouco sobre a exposição do senhor João que não o conhecia mas já havia tido inúmeras referências sobre o senhor e muito positivas e aqui quero citar alguns pontos de sua fala também fazer algumas perguntas que alguns consultores dessa casa nos encaminharam o senhor citou aí um ponto relacionado a tutoria trimestral que o senhor mesmo disse que o senhor mesmo denominou assim e que eu achei importantíssimo algo que hoje a gente vê muito pouco acontecer eu lembro no meu tempo de primário o quanto a minha mãe era chamada a participar das reuniões na escola mas porque eu era arteiro viu deputados porque eu não era fácil não na escola mas o quanto isso contribuiu a minha mãe eu era gordinho eu era eu gostava muito de correr de brincar de jogar bola e as minhas artes ali dentro da escola faziam com que a minha mãe fosse convocada frequentemente a estar lá e é óbvio como mãe me defendia mas também ouvia e assim participava desse momento tão importante na minha vida e o quanto isso contribuiu quanto isso contribuiu na minha formação quanto isso contribuiu no meu crescimento e a gente vê que hoje isso é uma realidade que como o senhor também disse aqui está sendo terceirizada essa responsabilidade da participação dos pais junto às escolas está sendo delegada a outros e depois se o senhor puder também gostaria que falasse um pouquinho mais sobre isso o senhor também citou a questão do desgaste até no seu slide colocou ali um corredor cansado debruçado sobre o braço sobre o seu próprio braço e o senhor colocou então a questão que as famílias estão desistindo de educar as famílias perderam a referência as famílias estão desanimadas e o senhor pontuou aí com relação as suas palestras aos pais e e colocou que esses pais depois o procuram dizendo olha muito obrigado eu estava eu estava desistindo eu estava desanimado eu estava achando que eu estava indo pelo caminho errado e nós estamos vendo essa pressão hoje essa pressão sobre as costas dos pais os pais simplesmente se calam diante de tudo aquilo que nós estamos ouvindo diante da exposição do senhor Pedro também nós estamos vendo a omissão por parte dos pais né essa falta da participação mesmo e de continuar contribuindo com a educação então eu vejo que os pais tem que ser despertados os pais não podem mais continuar da maneira que estão desistindo de educar desistindo da família abandonando suas famílias o senhor também colocou sobre a questão de formar sobre a prioridade na questão da formação também dos pais nós estamos muito preocupados com a formação dos filhos e estamos esquecendo de formar os pais né e eles assim também esse também é a causa é um motivo deles não terem essa segurança deles não terem essa essa firmeza nas suas exposições nas suas colocações em ter esse diálogo junto da sua própria família diante de tudo que o senhor expôs eu queria dizer também que aquilo que citou do artigo 10 do estatuto nós com certeza continuaremos a debater esse artigo achei muito positiva a sua a sua sugestão achei muito positivo então digo que nós o procuraremos ainda outras vezes para que a gente possa tentar melhorar esse texto mas achei positiva pois o senhor deu uma forma uma solução para que esse trabalho seja realmente aplicado dentro das nossas escolas de uma maneira clara transparente simples e que realmente vai ter um efeito muito positivo e que eu acho que é isso que o autor do projeto buscava quando apresentou esse artigo as perguntas são as seguintes senhor João como nós podemos viabilizar a participação dos pais no projeto pedagógico das escolas uma outra pergunta também feita é a escola em tempo integral ela tem sido defendida como uma solução para a melhoria do ensino como conciliar esse modelo com a convivência familiar e a terceira e última pergunta para que o senhor possa responder a escola é um espaço adequado para a discussão de valores morais então gostaria que o senhor pudesse está funcionando agora bom fez essas três perguntas dos seus colaboradores e as pessoas presentes e me fez quatro anteriores eu vou tentar responder a todas de forma breve então em relação a tutoria que me pergunta tutoria trimestral quero que saiba que esse instrumento esse recurso que nós criamos obviamente não é de origem pessoal isso veio de outros países fui pesquisar educação em outros países e vi que isso é um recurso muito usado nos países europeus escolas perceberam a necessidade de que estudassem as causas da criança ter dificuldade em aprender e muitas vezes as escolas se culpam que elas são os culpados porque talvez não esteja faltando um bom professor talvez esteja faltando um material adequado um quadro moderno etc e eles foram percebendo que muitas vezes a causa da criança não aprender nasce na família eu dou um exemplo prático uma família que não educa o filho a limitar a televisão e a internet como muito bem disse aqui o Pedro Paulo a criança que vê muita televisão em casa ela vai ter dificuldade de aprender na escola um recurso muito prático para uma criança começar a melhorar a aprendizagem é diminuir a televisão como é que os professores vão saber disso se não há um contato próximo com a família e discutirem juntos essas dificuldades então eu dou um exemplo simples mas que é muito real que muitas crianças começaram a melhorar muito a aprendizagem na escola depois que os pais simplesmente junto com os professores lá da escola fizeram um plano de uso da televisão e da internet uma coisa simples que mostra que ilustra como família e escola quando estão trabalhando juntos produzem resultados excelentes e tem outro aspecto importante nós também percebemos que a virtude do bimestre por exemplo na escola vou dar o exemplo da ordem material era o exemplo que os garotos estavam aprendendo lá porém prática na escola e também em casa e tal depois houve um retorno para dentro da família porque me contaram várias mães que começaram a ser policiadas pelos próprios filhos quando jogavam uma lata de coca-cola no chão mãe você está jogando uma lata no chão isso não pode garotos de 4 anos falando isso para os pais então é muito interessante ver que essas tutorias nada mais é do que estão aproximando família e professores ambos a educarem a mesma criança depois a terceirização existe é uma segunda pergunta por um motivo muito simples no momento em que os pais estão com essa visão mais materialista mais marxista que expuseram me fez expor há pouco e percebem que os pais sentem um pouco essa necessidade eu tenho que dar isso para o meu filho eu tenho que trazer dinheiro para casa eu serei um bom pai se trouxer dinheiro para casa então começa a pensar assim bom, então eu tenho que ganhar mais eu tenho que trabalhar mais então não posso me dedicar tanto aos filhos e aí a tentação de terceirizar o problema é quais são as consequências disso e ilustra com um exemplo bastante simples e recente um pai que mora lá na Barra da Tijuca um pai que você deve conhecer chegou mais cedo em casa e teve a seguinte tentação hoje sexta-feira vou perguntar para o meu filho quem que ele gosta mais da mãe ou do pai ó que bobagem e aí filho senta aí tá uma Coca-Cola escuta me tira essa curiosidade filho você gosta mais de mim ou da mamãe e ele tinha dado um Playstation 4 mês anterior porque fez aniversário o filho achou que ia ganhado e barbada e o filho que tem 10 anos chegou para o pai e falou pai posso falar realmente posso ser sincero eu gosto mesmo é do Jorge o jardineiro do Play é ele que realmente me escuta comigo com o Flamengo à tarde é ele que me ajuda na lição de casa é ele que realmente se preocupa comigo aí está as consequências da terceirização os pais achando que trazer dinheiro para casa e dando recursos materiais estão sendo bons pais quando na prática estão matando os próprios filhos depois me perguntou dessa desistência das famílias efetivamente elas desistem porque não sabem educar é uma ciência educar os pais não foram preparados para ser pais quero saber aqui quem teve curso de pais não sabem ser pais e como as coisas são difíceis e diante da pressão de novos pais da sociedade que é a internet então é óbvio que os pais sentem a pressão e mantendo os recursos intelectuais desistem agora é impressionante eu dou muitas palestras me sinto muito feliz dando palestras como vocês percebem em mim e eu entro no auditório e vejo aqueles pais assim desanimados que foram a palestra talvez porque houve a carta de convite do colégio e tal sentam lá imagina 200 pais e assim sempre sempre eu começo a falar em 15 minutos os pais ajeitam-se na cadeira isto é eles ligam a lanterna da vibração educacional depois de meia hora de palestra eles ficam na ponta do pé e no final eles batem palmas agradecem sinceramente a luz que eu levei para eles então os pais estão precisando de luz sem luz estão às escuras e obviamente sentem dificuldade e desistem de educar então eu penso que aí já emendo com a primeira pergunta que me fizeram como fazer essa participação dos pais no projeto político-pedagógico olha justamente chamando-os para essa formação quando você chama e dá umas palestras atraentes que são práticas que você ensina o que ele tem que fazer com o filho eles vêm à escola quando vem palestra sobre temas abstratos temas não muito práticos eles não vêm e depois eu penso que os pais por outro lado têm também a responsabilidade de acompanhar cada vez melhor esse aprendizado do filho e sim quando percebem pois um professor falando uma bobagem os pais têm que ir lá na escola reclamar porque a primeira responsabilidade da educação é dos pais e se um professor fala uma bobagem que não vai de acordo com o seu pensamento e com os seus valores ele tem que ir lá intervir e fazer parte desse projeto político-pedagógico quem que faz isso hoje? muitos poucos pais mas fazem toda a escola tem a presença de poucos pais participando do seu projeto pedagógico então os pais hoje têm que estar muito mais atentos o que os seus filhos estão aprendendo na escola aqui fica um alerta para os presidentes porque por mais às vezes professores bem intencionados por não terem também a suficiente formação acabam se envolvendo com os embalos de uma editora com os embalos de uns poucos pensadores e aí acabam ensinando bobagens para os filhos depois você me pergunta da formação integral eu sou muito adepto da educação integral mas que seja real essa educação na escola tem muita escola que adota esse modelo mas depois ficam brincando de damas e ficam brincando de bonecos nesses horários pós as aulas não aí é perda de tempo se você sim eu já tive experiência de projetos nesse sentido de oferecer à escola atividades científicas e culturais pós o aprendizado normal da escola essa escola é vibrante essa escola o garoto adora ficar na escola porque está com seus amigos estudando está com seus amigos comendo está com seus amigos se divertindo e ele acaba adorando a sua escola e vai produzindo resultados de aprendizagem muito maiores hoje o garoto ficando em casa a tarde inteira o que ele fica fazendo? vocês sabem ele fica na internet o tempo todo você não fica dormindo e obviamente estuda muito pouco estou muito preocupado com o pouco estudo do jovem hoje já fiz pesquisa agora mês passado e sabem qual é a média de estudo de um garoto escola boa duas horas semanais pesquisa do mês passado alunos do sexto ou nono ano escola boa estão estudando apenas duas horas semanais quem que aprende hoje alguma coisa com duas horas semanais? então hoje o jovem não está estudando perdeu-se a cultura do estudo se a escola hoje ajuda com o ensino integral a estudar na escola sem dúvida que alguma que é um resultado impressionante e por fim é possível ensinar valores morais na escola? como eu expus na minha fala eu interpreto hoje valores morais como valores éticos portanto de atitudes de comportamento não tanto ligados a uma religião específica ensinar a temperança é valor moral regular o prazer do celular o prazer de um jogo o prazer da comida o prazer de um sofá isso é valor moral que há que ser ensinado sim porque vai ter resultado depois na própria aprendizagem quando você hoje afrouxa na educação moral na escola você está indo contra o aprendizado e eu noto isso em tantas crianças hoje que falam ah professor eu estudo em casa mas não sei na prova dar um branco parece que não vem nada é porque está faltando uma virtude que é a virtude da fortaleza que é estudar dominar os seus sentimentos a sua afetividade as suas paixões que na hora vem e bloqueia realmente a inteligência todos nós temos esses problemas às vezes na hora dá um nervosismo e bloqueia tudo isso é falta de formação intelectual que vem da educação afetiva então a educação moral hoje é o caminho da educação intelectual para chegar na educação volitiva que é a educação da liberdade sem liberdade você está frustrando o jovem ele não consegue alcançar aquilo que ele acha que é bom mas não tem forças isso é uma educação fracassada você está enganando os jovens e é isso que eu noto cada vez mais jovens que sabem de muitas coisas sabem até o que é o certo e errado mas não tem forças para viver porque não ensinaram na família e depois também na escola e depois as pessoas choram amargamente os frutos amargos de tudo isso espero que tenha respondido as suas indagações com certeza queria agradecer e antes de continuar presidente tem mais algumas perguntas para fazer mas gostaria de passar a palavra mas não tem forças para viver porque não ensinaram na família e depois também na escola e depois as pessoas choram amargamente os frutos amargos de tudo isso espero que tenha respondido as suas indagações com certeza queria agradecer e antes de continuar presidente tem mais algumas perguntas para fazer mas gostaria de passar a palavra para o nobre deputado Evandro Romã eu nunca gostei do radicalismo mas em alguns momentos da minha vida já me posicionei com a seguinte questão que a medida cada vez que eu vejo uma creche sendo construída eu falo que a medida que você constrói uma creche paralelo a isto num futuro de 15, 20, 30 anos pode construir na mesma proporção uma cadeia porque a partir do momento em que você terceiriza eu não tinha assistido sua fala você terceiriza a educação principalmente naquela fase da primeira infância que é a mais importante e você terceiriza uma creche aquele período ao qual por uma necessidade desse mundo contemporâneo profissional do homem e da mulher que saem de casa às 7, 7, pouco da manhã e retornam 21 horas quer dizer deixando a criança muitas vezes com todo o respeito a muitas creches mas alguns depósitos de criança o que que você vai esperar de um futuro de uma criança que vê o pai pela manhã ou a mãe quando vê quando vê e a noite também quando vê porque muitas vezes acaba voltando dormindo e passa uma semana 15 dias 30 sem aquele afeto ela vai se criar uma pessoa fria realmente em relação às suas ações então eu tenho uma visão muito clara sobre isso quando eu vejo isso não que não tenha que ter eu não quero satanizar e dizer que todas as creches são mas eu quero dizer que mudou mudou e esse mudar vai dar e está dando já consequências principalmente de 20 anos para cá 25 anos para cá quando veio essa ação de homens e mulheres partirem para as suas ações outro ponto e já terminando até porque também tem uma outra ação para fazer agora às 13 horas quando o senhor fala de que eles vão para casa estudam pela manhã e vão para casa hoje nós estamos com um problema muito sério de saúde pública em relação a nossas crianças nossos jovens estão engordando estão ficando obesos com sobrepeso e obesidade imenso nós estamos passando quase de um nível norte-americano e isso está trazendo o que? o desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas que os médicos na área sabem o que é o diabete o mau colesterol a hipertensão as cardiopatias por quê? porque a criança ela fica ansiosa o pai sai a seco e a mãe também volta 21 ou 22 ele chega em casa muitas vezes ele come o que tem e o que tem muitas vezes ele é hipercalórico e sendo hipercalórico ele entra naquele processo de embernar na tarde dos nossos filhos e ele vai adquirindo ele vai se tornando obeso e ele vai criando e isso estará futuramente num prazo quando ele completar seus 28, 30 anos para cima onerando os cofres públicos dentro de uma ação direta com essas doenças crônicas generativas que vão sendo desenvolvidas então tem que mudar o que fazer eu não sei agora a educação integral concordo plenamente também é uma das coisas que eu gosto de falar sobre educação mas não pode ser um local que onde pela manhã tem aula normal e a tarde torna-se um local de um confinamento um clube para que as crianças ali fiquem realmente tem que ter as ações realmente orientadas então eu tenho várias preocupações nisso que passa dessa terceirização já na primeira infância que passa por esse processo já no segundo período que é a questão da saúde dessas crianças hoje nós estamos com índices que chegamos aos nossos jovens nós fizemos um estudo no estado do Paraná estudo científico muito bem trabalhado em parceria com a Universidade Estadual de Londrina em que nós chegamos com índices de 48% com crianças aí com sobrepeso e obesidade então nível altíssimo nós estamos caminhando para uma geração doente então agora o que fazer onde buscarmos né então eu acredito que numa linha dessa de uma conscientização boa envolvendo a família porque encerrando eu nunca vi uma criança de 7 ou 8 anos ir para o supermercado e comprar os alimentos para levar para dentro de casa tá então quem é o traficante desse alimento né é o pai é a mãe é ele que leva esse alimento porque ele não tem tempo de dar essa atenção e esse afeto ele acaba indo e deixando o tempo por quê saciou a fome né então isso acaba sendo um pouco forte e agressivo mas talvez para impactar tem que ser dessa forma muito obrigado gostaria de agradecer a presença do senhor Pedro também Pedro Paulo que nos abrilhantou com as suas exposições aqui eu ainda ontem tive a oportunidade de participar de uma excelente audiência pública na comissão de direitos humanos falando sobre a exploração sexual de crianças relacionadas ao estado da Paraíba Pará e Goiás os três estados ali presentes com diversas autoridades e pessoas que estão enfrentando essa realidade em seus estados e realmente aquilo que nós estamos vendo hoje disponível de conteúdos na internet e que tem o fácil acesso das nossas crianças é algo muito preocupante eu ainda não tenho vou ter agora em junho a minha primeira filha Maria Clara estamos aí ansiosos e é algo que eu me preocupo eu me preocupo porque se hoje nós já estamos vendo que no celular você tem acesso a tudo quanto mais como será daqui a alguns anos como isso estará daqui a alguns anos então se realmente a gente não se preocupar em começar a pensar meios formas que a gente consiga bloquear esse acesso mas não eu gostei muito da sua exposição quando o senhor falou não de uma maneira onde nós estamos simplesmente proibindo mas onde nós estamos dando a alternativa para que o pai possa fazer isso para que o pai possa participar para que o pai possa ter um mecanismo onde ele vai conseguir conseguir sim monitorar o seu filho então achei muito importante a sua exposição e gostaria de fazer uma pergunta da sua visão quais as consequências que o senhor vê relacionada a pornografia que essas crianças hoje têm acesso através da internet através dos sites quais as consequências que o senhor vê para a vida adulta quais as consequências qual é o futuro dessa criança como será essa criança amanhã eu gostaria que o senhor falasse um pouco agradeço a vossa excelência a pergunta existem alguns estudos que mostram os efeitos da pornografia na vida familiar e no desenvolvimento das pessoas uma das coisas que se percebe com relação a pornografia é o eu diria assim a desvalorização da mulher eu acho que esse é o grande efeito para o futuro em termos de como que as crianças vão ver as mulheres no futuro a mulher que existe na pornografia ela não existe no mundo real toda a imagem pornográfica todo o apelo pornográfico ele diz respeito a uma mulher que existe para satisfazer um homem que ela existe ela não tem nenhuma necessidade para ela ela existe num padrão de beleza que não existe na realidade que ela executa atos que não existem na realidade que ela é praticamente uma escrava do homem então essa é a imagem que a pornografia vende depois de muitos anos exposto a isso uma criança um adolescente um próprio adulto que está muitos anos exposto a isso vai casar e não vai encontrar isso no seu casamento e isso além de ter inúmeros problemas faz com que aquela mulher seja desvalorizada como uma pessoa humana ou seja como alguém que tem uma dignidade muito grande a dignidade de uma mãe então eu acho que esse é um dos efeitos outro efeito que eu vejo com relação a isso é a questão psiquiátrica a questão de depressão e de dependência essa questão é bastante existem alguns estudos nos Estados Unidos é muito comum existir uma coisa chamada think tanks que são grupos de pensadores que eles se reúnem para publicar documentos que depois tem impacto no congresso americano em geração de políticas públicas e se falava que a questão do uso da pornografia como substitutivo de vamos dizer assim de busca de prazer desenfreado é algo que faz com que as pessoas tenham uma taxa de depressão e de suicídio elevada comparado aos grupos que não fazem uso extensivo desse tipo então como problema de saúde pública eu diria também que o consumo de pornografia é algo que cria um dano à saúde pública e que poderia vamos dizer assim nesse caso que foi falado anteriormente do abuso de menores a legislação é extremamente branda no Brasil toda legislação penal no Brasil é extremamente branda e um crime tão grave como esse tem umas punições vamos dizer assim muito simples muito singelas assim e que vamos dizer não fazem com que as pessoas se sintam preocupadas com o peso que o Estado pode colocar ali em termos de punição para aquele infrator que está vamos dizer assim cometendo um grave crime que é destruir uma criança que é então eu diria que esses são os efeitos que se tem visto assim né do ponto de vista psiquiátrico do ponto de vista de relacionamento matrimonial assim eu gostaria de agradecer ao senhor pela exposição até o querido deputado pastor Marcos Feliciano me provocou aqui mas enquanto ele falava eu já estava anotando aqui atentamente todas as suas sugestões que a gente pode colocar aqui no nosso parecer final e com certeza nós iremos construir juntos vou contar com a sua ajuda vou contar com a ajuda de outros especialistas também na área para que a gente possa construir juntos um trabalho nesse sentido e que se não for possível dentro do estatuto da família mas que a gente possa apresentar essa casa algum projeto de lei que possa realmente adequar a realidade que a gente está enfrentando hoje no nosso país então eu gostaria de agradecer presidente a oportunidade e de passar também ao promotor que tem algumas perguntas que foram feitas aí pelo portal E-Democracia muito obrigado nove relator parabéns pelas perguntas pelas provocações feitas aos nossos debatedores e como está sendo rica a audiência de hoje como nós já estamos com o avançar nas horas e eu acredito que está todo mundo aqui com fome e já começamos o trabalho lá no plenário eu já vou passar para as considerações finais pedindo desculpa a todos e pedindo ao doutor Vladimir para que já nas suas considerações finais responda se for possível as perguntas dos nossos deixa eu só citar o nome deles aqui da Beatriz do Paraná da Natália de Paraguaçu Paulista e tem uma pergunta aqui do Renato de Brasília que não tem a quem foi indicado a pergunta porque ele faz uma questão a respeito do governo federal não sei se o senhor pode ler e se possível responder vamos rapidamente então as perguntas Beatriz do Paraná pergunta muitos falam em proteger a família sobre um determinado ponto de vista exclusivamente do Estado laico a definição de família como está no Estatuto atualmente faria com que o Estado deixasse de ser laico a definição de família como está no Estatuto segue o que está escrito na Constituição e que o Supremo deu uma outra interpretação então talvez isso não seja tão problemático em relação ao conceito do Estado laico mas o grande problema é talvez esquecer que outras famílias existem até o deputado Devandro comentou que talvez o parlamento não queira discutir isso e é verdadeiro ele demore para discutir porque não tem interesse porque não tem a vontade nesse momento e é legítimo do parlamento o parlamento tem sua pauta mas ele de alguma forma ignora realidades que estão acontecendo fatos jurídicos que estão acontecendo e pessoas que ficam desprotegidas então por isso que talvez seja importante trazer para o projeto esses excluídos para que eles também fiquem de alguma forma protegidos então a definição do Estado como está no Estatuto a definição de família como está no Estado talvez não ofenda o Estado laico mas talvez ofenda outros valores porque de alguma forma a Constituição deixa de cumprir o seu papel de proteger todas as pessoas de forma igual da segurança jurídica às situações porque tem muitas situações que acabam por não ter uma definição correta as pessoas podem ficar com seus direitos desprotegidos e precisam buscar o Poder Judiciário mas o Poder Judiciário a gente sabe que é uma loteria alguns ganham outros perdem então se isso fosse definido de alguma forma a situação dessas pessoas já estaria protegida mas reconheço que realmente muitas vezes o Poder Legislativo espera até a situação a coisa madurar podemos dizer assim até porque madurando eu posso definir de uma forma mais correta minha outra questão na verdade diz que como o preâmbulo traz a fala de Deus se isso não implicaria que o Brasil não é um Estado laico não o fato de o preâmbulo invocar a Deus é uma tradição todas as constituições brasileiras com exceção da de 1891 invocaram Deus mas é algo mais relacionado a tradição do que definição de como o Estado brasileiro é agora a única consequência é de que quando invoca a Deus demonstra que o Estado brasileiro não é um Estado contrário à religião na verdade é um valor que está estatuído lá no preâmbulo e é um valor que deve informar as interpretações a construção da legislação então ninguém aqui vai fazer uma legislação contra as religiões e por fim a última pergunta que o deputado passou qual a explicação para o governo federal insistir em publicidade de combate à AIDS que incentiva a promiscuidade sexual em vez de fomentar outros valores como abstinência fidelidade e exame de sangue antes de iniciar as relações acho que talvez os colegas pudessem falar Pedro Paulo eu acho que o governo federal pelo menos nos últimos anos na sua campanha contra a AIDS não tem sido muito feliz do ponto de vista do que é mais eficaz em termos de saúde pública no partir do momento eu conto uma história que eu participei pessoalmente vamos dizer uma atividade que organizamos no estado de Roraima com relação à saúde pública naquele estado havia uma senhora que estava morrendo de AIDS e ela tinha tido contato com mais de 10% da população do município então tínhamos alguns kits de teste não existia médico naquela cidade nunca foi um médico naquela cidade éramos os primeiros que estávamos ali tínhamos alguns kits começamos a rodar alguns testes para ver o tamanho da epidemia rapidamente o secretário de saúde do município que infelizmente vamos dizer assim não tinha nem conhecimento assim de leitura básica estava ocupando um cargo de secretaria de saúde ele chegou com uma caixa de preservativo eu falei para ele olha o que eu faço com isso tem 50 aqui eu falo para o pessoal dividir o que eu faço com isso daqui eu falo para o pessoal olha só tem um aqui para cada um aqui e pronto isso resolveu o problema de saúde dividam entre vocês não existe isso isso não é uma coisa responsável você não vai conseguir dar preservativos para a população inteira você não vai conseguir dar toneladas e tem gente que não vai utilizar então esse tipo de abordagem é um tipo de abordagem que não parece ser a mais inteligente do ponto de vista de saúde pública essa é a minha opinião e eu acho que é a mais fácil de fazer porque é só fazer uma propaganda distribuir alguns preservativos faz uma despesa ali e resolve o seu compromisso de fazer uma propaganda mas acho que não é mais inteligente o governo precisaria pensar usar aí os recursos que tem para chegar a uma solução mais eficaz do ponto de vista de saúde pública para encerrar minha participação aqui eu quero mais uma vez agradecer o convite da comissão o convite que foi proposto pelo deputado Diego Garcia dizer para mim que foi um orgulho participar aqui de uma atividade do poder legislativo pela primeira vez e entender de alguma forma como funcionam as coisas e perceber o quanto os deputados prezam para discutir as questões e para de alguma forma modificar e regular podemos dizer assim a vida das pessoas muito obrigado e obrigado pela participação de todos muito obrigado o senhor pode me pregar peço desculpas porque estou aqui desde que começou e não consegui colocar presença ainda eu vou ter que pedir para um dos deputados vir aqui só para eu poder botar presença porque quando eu encerrar eu vou ficar com falta na audiência que eu presidi desde o começo então só por um minutinho inclusive eu quero passar aqui a mão do nobre relator os livros do doutor João Maleiro porque eu acho que ninguém melhor do que o vossa excelência para ler e absorver para dentro do nosso estatuto da família se alguém tiver alguma colocação a fazer ainda alguma situação aguardamos oi os participantes a vontade aguardamos o nosso ilustre presidente vou retornar já mas está ótimo então por favor reassumindo mais uma vez eu quero aqui agradecer a presença de todos eu ia passar as considerações mas eu acho que estamos contemplados todos já falaram agradecer ao senhor Pedro Paulo de Magalhães Oliveira Júnior agradecer ao senhor João Maleiro de Oliveira e ao senhor Vladimir Brega filho pela nobre participação e pela contribuição que deu a comissão do estatuto da família agradecer aqui ao nosso relator que é o requeridor dessa nossa audiência deputado Diego parabéns parabéns a todos os deputados presentes e não havendo mais nada a tratar eu declaro encerrado a audiência pública ah sim desculpa nada mais havendo a tratar declaro encerrado os trabalhos antes porém convoco a reunião para o dia 21 de maio às 10 horas conforme pauta a ser divulgada está encerrada a presente reunião e os deputados se não correrem para o plenário vão ficar com falta foi o que me informaram aqui e aí Obrigado.